Muito boa noite, guardiões. Vamos começar o 38º episódio de Hell's Vengeance, nossa campanha de perfil da RPG, o D&D 3.65, em que os jogadores são vilões. Meu nome é Caio e eu sou o mestre dessa campanha aqui. E vamos começar a apresentar nossos jogadores. Começando logo aqui abaixo de mim, temos o Musgo, jogando com Gellius Krupt. Boa noite, eu jogo como Gellius, eu gosto de matar pessoas e assustar criancinhas. É bem Gellius mesmo. É um bom hobby. Depois, nós temos o Grigori, sendo jogado pelo Evel. Olá, tô jogando com o Grigori, ele é um ocultista. E o Morcanty é muito bom, cara. Depois, nós temos o Tomate jogando com o Morcanty. O Morcanty tá se abituando ao grupo ainda, mas ele continua com seus hobbies, que é derrubar pessoas e ser chato em combate. Depois, nós temos o Peppa jogando com o Leon. E aí, galera, aqui é o Peppa jogando com o Leon, o Sorcerer dessa bagaça. Bora derrubar essa galera no buraco. Não essa, os inimigos. E depois, nós temos o Fael jogando com o Dalek. E aí, pessoal, eu sou o Fael, tô jogando com o Dalek. O Dalek, ele é um Hothlin Typhlin na F Master. Ele adora, tipo, espetar as pessoas e fazer coisas ruins com elas. E ele tá aqui pra ajudar o grupo na parte mais stealth da parada. E por fim, nós temos o Max jogando com o Valerian Fawkes. Boa noite, pessoal. Aqui é o Max. Eu tô jogando com o Valerian, um clérigo de Asmodeus. E normalmente eu dou as ordens aqui. Não significa que elas vão ser seguidas. Beleza. No último episódio, vocês tinham terminado enfrentando um bando de javalis. Se vocês lembram. Um controle atório de bacon pra vocês. E o Dalek e o Gellius tinham ficado pra trás. Vocês tinham basicamente ido até um local, que era o acampamento do Príncipe Fajuto, que era um guibnoso local aqui procurado. Mataram todos os servos dele, as pessoas que seguiam ele. captaram ele vivo e levaram ele à testa dela dos Hell Knights. Levaram ele em direção ao Lucan Orsilane, que é o Hell Knight-chefe da cidadela, que tava pagando as recompensas por vocês. O Dalek e o Gellius ficaram pra trás pra matar os outros capangas do Príncipe Fajuto que não tinham lá no acampamento ainda. Eles saem do acampamento, vão fazer missões e voltam pra lá. Então ficando vocês dois lá pra fazer a limpeza final dessa galera. Enquanto isso, o resto de vocês, Morkanti, Grigori, Elyon e Fawkes, iam em direção à cidadela dos Hell Knights, vocês passam por uma vila que tava completamente destruída, sabe? Tipo, corpos pendurados pra lá e pra cá, sem proteger o outro lado, sinais claros de um massacre. E lá vocês encontraram um único camponês que ainda estava vivo. Todo machucado, o rosto todo marcado por golpes de faca. Vocês encontraram ele e ele tava apavorado, com medo de vocês. Pois, segundo ele, pessoas idênticas a vocês haviam atacado e dizimado a vila dele. Bem, vocês fizeram magia lá pra marcar a mão dessas pessoas com uma pinta negra, né? Né, Max? Não sei se você lembra da magia que você usou lá. Acho que é vermelho. Vermelho, isso. Acho que é vermelho. Acho que tá vermelha. E pegaram o que eles puderam na vila e seguiram viagem em direção até as tradicionais pra pegar a competição de vocês. Quando chegaram lá, vocês encontraram alguns NPCs. Um deles é a Maris Letia, que é a noiva do Fawkes. E ela se dispôs a ajudar vocês quando precisarem nessa missão, fazendo itens mágicos pra vocês. E também encontraram um mago que tava de passagem por lá, que era o Garland Ornelos. E descobriram que ele, na verdade, se tratava do que o do Inferno. Lothrak. Essa pessoa simpática aqui. E ele revelou pra vocês que os verdadeiros planos do Barão Fax, que é o barão que vocês serviam no começo da campanha e que aparentemente se virou contra vocês recentemente, não é fechar o Inferno Gate, o portão que vocês foram enviados pra fechar aqui. Mas sim controlar o portal pra ele mesmo. Ter uma maneira de ele poder usar a porta como ele quiser. Pra isso, ele pretende controlar o guardião do portal. O guardião do portal é um demônio poderoso, um diabo poderoso que controla o portal. E vocês têm um artefato muito interessante pra isso, que é aquele medalhão que vocês pegaram, né? Esqueci o nome do medalhão. Amuleto Talismã Infernal. Faz parte do ritual pra conseguir prender aquele diabo sobre as áreas de vocês, dar um mind nele. Os outros ingredientes que vocês precisam pegar, que são os corações de essa planar e o chifre de ginecórdia, também é prefeitual. De controlar esse essa planar ao invés de simplesmente fechar o portal. E ele deu pra vocês todos os detalhes de como faz pra fazer isso pra vocês, pra vocês controlarem o portal pra ele. Em troca, ele disse que no futuro talvez ele precise de ajuda de vocês pra algo que ele vai ter que realizar. Nossa, eu não ouvi nada. Eu caí. É, só você caiu, cara. Só que você quer saber. Bem, onde você por o musgo? O que você perdeu exatamente? Faz tempo que eu caí. Depois você revê, então. E ele passa pra vocês todos os detalhes de como faz pra realizar esse ritual. E em troca, ele quer que vocês o ajudem em uma situação que vai acontecer mais pra frente. E vocês continuaram a jornada de vocês, né? E descobriram que o Barão Fex está, de certa forma, tentando impriminar vocês. Aparentemente, ele contratou pessoas pra se passar por vocês e está aí espalhando vários boatos sobre vocês. Entre eles, ele mandou uma carta para os Hell Knights contando o que vocês fizeram na cidade de... de... esqueci... Cantária. Vocês mataram a irmã do Hell Knight-Chefe, do Orsilliani. E ele meio que expulsou vocês da cidadela, mas vocês conseguiram conversar com ele bem. E ele topou ainda pra vocês caso vocês consigam provar que são inocentes e capturarem esses bandidos que estão por aí matando pessoas e se passando por vocês. E vocês treinaram a campanha chegando próximo à cidade de... Cadê o mapa aqui? Whisperwood. O jogo terminou com vocês aqui chegando perto de Cenara. Basicamente. Mas enquanto isso... Cadê? Deixa eu achar aqui. Uma simples taverna. Tipo... Vocês conseguem ouvir barulhos de animais do campo lá fora, sabe? Galinhas, cavalos... O que indica que esse local provavelmente deve ser uma vila pequena e afastada. Ou talvez minha casa em Lênin, pois a gente traz galinhas. Não vem ao caso. E... Vocês veem essa cena de uma taberná simples. A maioria das pessoas que ocupam ela parecem camponeses bastante simples que estão cansados no dia de trabalho e vieram aqui para beber um pouco e relaxar. e um grupo de pessoas um pouco mais mal encaradas que parecem ser o típico grupo de aventureiros normais que vocês estão acostumados a ver. Chega na mesa desses aventureiros uma mulher. Uma camponesa, simplesmente. Uma pequena bandeja na mão carregando que parecer copos de bebida ou alguma comida simples, sabe? Talvez um assado, pães, queijos. e ela chega Ah, meus senhores! Ah, aqui está a comida que vocês pediram. Ah, quem de vocês pediu a cerveja esta forte? Nisso, este pessoa aqui do canto que é bem mais baixa do que a outra está sentada em cima de um balde sobre a cadeira para conseguir alcançar a mesa aparece em destaque na tela de vocês. É o Huffling, claramente, e ele traz além de um arco na mão duas adagas presas na cintura duas espadas curtas na verdade que para vocês humanos são adagas para eles com espadas curtas e ele apenas olha lá para cima e grita Igor! Chegou essa bebida! Venha beber! E mais aqui atrás aqui em cima vocês veem este homem aqui todo galante conversando com uma das moças da taverna uma moça simples muitos diriam que até bastante feia para os padrões de personagens que não estão acostumados a ver uma pessoa simples ele clica com o olho e o bigodinho uma senhora é muito formosa gostaria de me encontrar mais tarde depois de terminar de beber e comer com meus amigos ela mas é claro toda vermelha assim onde posso te encontrar encontre-me atrás da taverna conversarei com você lá fora e nisso o Huffling da pele ei Gigor vem beber e ele com licença tenho que conversar com meus amigos agora ele faz um todo um floreio bastante chique para ela bastante pomposo e vai em direção à mesa e senta-se aqui na taverna na mesa pega um copo que acabou de servir e bebe assim uf 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 nisso a pessoa que aponta que é um meio elfo e está dedilhando um instrumento de cordas comenta assim com ele meio baixo de modo que as pessoas fora lá mas não conseguem ouvir não entendo você Igor temos ordens para matar todo mundo aqui nessa vila e você conversando com o NPC com camponeses quase hein você vai assassinar ela daqui a pouco porque você está criando vínculos com ela e o Igor fala ora digamos que eu não gosto muito da forma que eu assumo para enfrentar essas pessoas não gosto de passar por um hell night é tudo aquilo que eu mais expresso em minha vida então gosto de conversar com elas um pouco antes para tentar não posso dizer distrair dessa minha árdua tarefa de matar inocentes vestido como um senhor da justiça isso essa mulher aqui que é uma elfa apenas fala você não gostou de sua persona Igor a minha para outro lado é muito atraente por assim dizer adoro magos e pessoas com poderes arcanos é muito bom poder fingir que eu sou uma delas bem não é como se eu não fosse não é verdade e ela vira para aquele elfo que acabou de falar como está meu filhinho você está gostando da comida e ele fala mamãe pare com isso eu sou grande insuficiente para comer sozinho você é meu bebezinho é claro que não é é claro que não é isso esse Ralph York aqui sentado que até agora não disse nada dá um soco na mesa assim muita força acabei logo com isso quero esbagar o crime dessas pessoas as pessoas em volta olham assustadas assim sabe para ele isso o o o cara aqui da ponta que está sentado e não falou nada até agora apenas se levanta e fala Kruki você acabou de estragar nosso disfarce éramos para passar para ver o ferro simples e depois matar as pessoas mas o que você fez agora todos sabem o que eu vou fazer aqui acabei com eles vamos e todos eles pegam um frasquinho azul que tem no centro deles bebem cluf 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 os campones olhando meio desesperados e eles começam a se transformar o cara de bigodinho se transforma num Hell Knight o Halfling se transforma numa espécie de Typhling com chifres mas ainda baixinho o meio orc se transforma no que parece ser uma pessoa careca com um portão no martelo a roupa dele ele está usando uma roupa de couro simples de uma pessoa com uma outra madura quando ele se transforma e bebe o liquidinho parece que tem um gleman em volta dele e ele se transforma completamente assumindo a forma de uma pessoa com uma dura o Elfa aqui da ponta bebe o líquido e se transforma num Grigori basicamente a pessoa aqui da ponta bebe o líquido e essa Elfa se transforma num mago de cabelos negros uma barbichinha e um olho amarelo penetrante e o homem aqui da ponta bebe também o seu líquido e se transforma numa outra forma também um Typhling com chifres proeminentes em sua testa as pessoas que passam a gritar de desesperos meu Deus os assassinos estão matando todas as vilas eles se levantam e começam um banho de sangue enquanto isso Gaglius Dalek vocês dois tinham ficado pra trás pra tentar terminar de destruir os homens do príncipe Fajuto e esperaram alguns dias lá nos cordejos deles e de vez em quando chegava uma pequena patrulha de homens vocês lá e matavam eles a sangue frio esmagavam eles de droga nenhuma passado algum tempo eles acharam que eles tinham matado todos os homens deles ou então que se tiver sobrando algum não teria coragem de voltar pra lá vocês decidiram então ir em direção à cidadela do Cell Knights de encontro ao resto do grupo vocês passaram por Cenara passaram lá um dia dormiram lá e estavam saindo em direção à cidadela do Cell Knights quando de repente estavam aí andando na melhor estrada vocês tinham que colocar seu cachorro no file é de boa peraí eu não tenho seu cachorro uai qualquer coisa eu matei ele monta um logo aqui pronto perfeito então vocês estão andando aí quando um grupo de camponeses meio que surge de volta de vocês segurando armas de campo simples foições garfões pás inchadas etc e tochas em volta de vocês e falam vocês vocês são os assassinos que estão destruindo as vilas não são que 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 vila você tá louco destruíram a vila que fica ao oeste daqui quer dizer que você destruiu alguma vila pensa oi destruiu várias vilas é eu acho que é a gente mesmo os malditos não tem que vou confundir o hellknight andando ao lado de um typhling parte de parte de estatura onde estão os comparsas de vocês eu não sei eles ficaram pra trás o que vocês querem vamos prendê-los eu quero fazer a justiça vocês querem o que vamos prendê-los eles vão passo pra frente todos eles assim aqui juntos sabe eles disseram que querem prender a gente eles não tem autoridade pra isso cadê a cadeia deles eu tenho várias eu não sei se eles têm autoridade mas eu duvido que eles tenham força tchau galis entra em stealth cai e você sai do cachorro tipo você sai de baixo sai de cima do cachorro e você usa a própria luz do sol pra eles façam sua presença sua pele começa a brilhar e efletir a luz de maneira estranha e você meio que desaparece no ar só seus olhos aparecem por uns instantes tem que você fecha os olhos e ninguém mais dizer nada eles estão fugindo peguem eles pode rolar iniciativa o cavalo vai atacar oi desci do cavalo beleza eu vou rolar só um camponês primeiro dia você Dalek bom passo de ajuste e for ataque beleza você dá um passo pra frente depois de desaparecer no nada e já chega enfiando um golpe no camponês eu morro do tal e você mata o companheiro do primeiro golpe rasga a garganta dele assim ah ok ele parece não oferecer a mínima resistência pra você você surge no meio do nada basicamente e rasga a garganta dele eu faço de um jeito que faz de jorrar bastante sangue e tipo pingar tudo em volta do local quem é o próximo as pessoas ah meu deus olha o que ele fez coxulha se fina por favor venham muito baixo no som sua vez galhos foi foi não muito baixo no som não tá bom tá bom só falando um card nesse nesse aqui beleza e eu vou sair correndo em direção ao camponês 1 aí eu quero te dar um crítico e se mata olha o crítico não vamos duvidar caralho o que é esse cornogon smash mesmo eu não lembro eu acho que ele dá um free intimidate só que você tem que ao invés de colocar cornogon smash escreve um intimidate na frente depois beleza ele pode se intimidar com isso eu acho que ele pode escolher se ele quiser eu acho que ele pode ele dá um golpe tão foda que ele se assusta meu deus o vinte e seis acho que é a rolagem do do marolais cara você poderia deixar o cara com medo mas ele se matou o cara mesmo sabe ele nem precisa deixar ele com medo você chegou aí e trespassou ele com a sua espada longa assim bem no peito só lendo na travessa ela passa ele pelas costas ele solta assim o cara segurava caiu eu consigo dar clive consegue eu consigo dar clive tá do lado só atacar de novo oi então cara ao invés de você enfiar no peito quando eu entrei você vem aqui e dá um golpe assim do lado e acerta dois você quase corta um no meio praticamente sabe e o outro acerta o peito e faz um belo rasgo nele também os dois morreram dá também ou não dá mais não você não tem os outros clives você matou os dois eu tenho aquele lance de intimidar fazendo uma ação e eu esqueci como que era é uma ação padrão você consegue fazer você consegue intimidar em área quando você display mas é uma standard é uma standard de action você não consegue atacar quando você faz isso cara os camponeses olham o que se fizeram assim malditos peguem eles e vão correr dentro de vocês pra bater em vocês e é eles o camponês 3 ataca você com uma uma foice cara foi se a rainha essa armadura você fez aquele barinho mas nada camponês 4 correta você e bate normalmente com a sua foice se um desses tirar um crítico você tá fodido tá quatro vezes né um deles tirou um crítico negativo o cara se matou com a foice né parabéns é possível tipo assim bate na armadura e volta nele vai em carta tem duas cartas aqui nossa não tem nenhuma back swing the attack deals damage to you instead of the target é ele se deu um um crítico quicou no armadura e bate o ataque dá o dano nele não é um crítico você dá o dano nele então ele bate em você que ele usa a arma mas tipo reflete nele a foice rasga o peito dele ele tá vivo ainda mas ele acabou de se machucar com a própria arma dele é seu inimigo amigo mesmo o músculo esses dois aqui correm até você Dalek e te atacam de cada vez eles estão batendo usando clubes quantos você há? 23 cara e eles batem você você apenas dá um passo pro lado esquiva baixa a cabeça cara tá ridiculamente fácil os outros companheiros vendo a situação vendo que vocês são tipo completamente ainda cansáveis ficam desesperados e o companheiro está em desespero sabe ao invés de corajosos as pessoas enfrentando os terríveis vilões que atacavam a vila eles começam a correr em desespero enquanto isso o resto de vocês ouvem gritos de pessoas desesperadas socorro 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 correndo correndo em uma direção pera quem? o resto de vocês é que não mudou o mapa eu fiquei meio que será que eu também fiquei meio o que eu vou fazer então vamos olhar o mapa peraí a gente matou uns porcos vocês mataram vocês mataram os porcos comeram comeram os porcos basicamente foi há algum tempinho já foi alguns minutos atrás estavam aí andando com os bacon de vocês que sobrou no almoço e houve gritos de pessoas combate à frente de vocês na quina da estrada assim sabe hora de galopar né preciso rolar um teste e vocês montam seus cavalos e correm até aquele ponto é aquela coisa né somos evil isso não é problema nosso mas é curioso assim mesmo podem ser pessoas boas é verdade e vocês chegam aí e vocês veem o Dalek e o Galeos tipo com pilha de corpos embaixo deles sangue escorrendo e pessoas fugindo imagina onde eu ia encontrar eles as armas em guarda rola iniciativa é o que eu falo pro resto do grupo tipo faça alguma coisa é só ficar parado do ataque de oportunidade em todo mundo que passa correndo tá deixa eu deixar mais específico apontem as armas pro Galeos e pro Dalek eu tô no lugar errado foi mal não vi quem já tá do outro lado eu pego o pick e já olho pro Fawkes da ordem então alguém morre ok vamos rolar a iniciativa do Grigoro cadê eu? é, acho que eu começo oh, o Warcante foi rápido uma vez na vida puta que pariu conta que você deu aí? eu rolai 20 oh, cara mas ainda não me alcançou música triste o Warcante foi tipo esse é o ponto mais rápido da minha vida o Grigoro tá pra minha quarta zonis e vocês veem um grupo de pessoas montadas em cavalo chegando vocês conhecem eles Galeos e Dalek eles aparentemente são hostis a vocês e apontam as armas pra vocês Grigoro o que você faz? cara eu vou fazer uma coisa assim não é pra machucar nem nada mas crítico não, rapaz pensando em dar um trust neles com um teresineiro só pra empurrar mas só ver como não não, pessoal vai tirar de perto dos caras não vai acontecer nada de errado de perto de quem? não, os camponês os camponês ah, entendi ok o que você faz? piscina oi? o que você faz? eu não entendi piscina não ouvi nada, cara peraí o que você faz? ah será que rola manobra de desarmar com teresineiro? não faço ideia como é que eu faço isso você faz um roll de inteligência mais o seu nível versus o CMV deles se eu não me engano vou só dar uma olhada aqui acho que é isso mesmo você basicamente rola inteligência mais o seu nível tem mais um bonuzinho não sei quanto que é eu achei aqui vamos ver quanto que é é basicamente isso é seu caster level no lugar do seu BBA e sua inteligência no lugar da da força ou da destreza é só isso ok aí vai lá tirar um beleza então o Grigori começa a se concentrar assim qual dos dois você vai tacar? acho que vai ser o mais perigoso é o Dalek ele começa a olhar pra você Dalek e o Grigori concentrando assim rola aí eu rolo o que? é ele cola ele tem que rolar a gente só umas coisas por fora pode ser cara você escolheu a pessoa pra atacar tudo bem ok isso aí mais nove mais quatro mais três 23 23 o ID é 22 né não sou acabei de olhar aqui então cara ele concentra assim e cara a sua faca a sua adaga sai da sua mão e cai no chão e aí que uma força invisível pega ela e joga no chão tipo eu vou eu vou devolver eu não entendi por que mas já que a gente tá brincando sua vez marcante a força é forte nesse rapaz eu vou ter jogado os dois longe no caso bom só tô nesse ponto eu vou como o cavalo é meu inútil eu venho pra esse ponto certo então tá todo mundo ameaçada e a pessoa que eu acho que é mais perigosa é o Dalek porque ele é mais ágil e ele pode correr com facilidade enquanto o cara quer saber o Reinaldo falso tá de madura pode fugir então mandar o Dalek falso o Reinaldo vamos lá então caderno que trupe é sério cara Dalek Dalek você tem várias indignas pra você bater depois você tá no chão com a daga na mão se ele tá no chão ele leva uma porrada bate com contusão pelo menos eu não falei pra vocês apontarem as armas eu não estou eu não estou matando eu estou rendendo como funciona aqui bater pro contusão é menos 4 então por favor coloca as ongas também 15 isso o Morcante vai até você bate na sua perna te derruba e depois bate com o lado da Gizai me dando em você pra não te machucar tomar 15 não letal ok falé free action vocês querem morrer rápido ou devagar eu entro em stealth cai vai tomar um glitter dance na cara e o Dalek desaparece na própria luz do sol e eu gasto minha ação de movimento pra me levantar e vazar vou pra cá beleza Melinda Melinda não faz nada ela apenas dar as armas pro Gellius e Leon sua vez é pra desarmar ele então é pra descobrir se eles são tá tudo bem só pra avisar eu tenho mais umas 15 adaga comigo já que eu olho pro Gellius se for nosso Gellius ele já passou por isso antes Charm Monster falar o Gellius se for o Gellius de verdade ele vai reprovar nesse teste ele me vinta quer ver ele vai vintar isso aí porra não não é o Gellius tá carregando não load ok eu falo pro Gellius mano nós é brother fala aí se é o Gellius original ou não oi como que é você tá você tá encantado pelo Leon sabe você olha pro Lima se seus olhos começam se o coração bate mais forte ele é cara seu melhor amigo nesse momento direção e Leon abraçá-lo você é meu brother cara só fala aí se é você mesmo ou não você não lembra de mim porra claro que lembro só quero saber se é você mesmo se é o falsário a pior a pior parte se fosse o falsário olhando vocês ia achar que vocês eram olhados dele então ele tá perguntando se ele é o Gellius eu falo pro Fawkes eu acho que é o Gellius é eu também acho essa vez Fawkes caído ok pra Cacau acho que eu andei pra cima do Aldeão sem querer beleza o Deus do Cavalo ninguém mais ataca ok tá bem Alex Dalek o Dalek não responde Dalek pela ordem do pacto se você atacar um de nós agora nós vamos considerar você inimigo não ataque acabou o turno virou social se você quiser sim imagino que sim né só tem você vocês podem falar fora do turno de vocês gente pode é que eu queria andar também vocês não podem nem sofrer elaborada sabe mas só falar beleza eu queria chamar todo mundo de estúpido então eu chamei todo mundo de estúpido em todos os turnos em defesa aqui dos frontliners a frase foi rola a iniciativa quando ela é rolada você age os camponeses eles fugiram se você tenha matado eles fugiram o Dalek em stealth ainda só comenta o contrato ele é quebrado pelos dois lados Fox não ninguém quebrou o contrato ainda explique-se é o Baron Fox mandou cópias de nós para nos atacar então existe uma cópia do Dalek o Leon acabou de confirmar que esse daqui realmente é o Galius então eu estou supondo indo na fé que você é o Dalek de verdade a não ser que o outro Dalek seja tão bom quanto eu eu acho que eu sou o Dalek de verdade então apresente-se aqui e ninguém ataca tá bem é o fim com a gizalma no chão eu surjo na frente ali no meio ok que história é essa todos vocês baixem suas armas e Grigory da próxima vez que você me atacar de novo foda-se o contrato ele só te desarmou isso não foi um ataque ah desculpa o Cunt da próxima vez que você me atacar de novo você é novato então não estou me preocupando tanto não foi um ataque tão dolorido mas perdão pela perna não me importa se do eu o que importa é que eu quero revanche agora eu deixo vocês se pegarem na porrada depois tá eu vou pegue um pique invernos essa é que lute como um pike man só se você resolver lutar contra dares dá pra pegar tribo com a daga dalec agora eu preciso que você se submeta a uma magia do ilion eu peço que você não resista como se eu tivesse outra escolha daricamente sim como se eu fosse passar né fox isso é metagame ilion e brother e desfaça sua magia no galhos por favor eu quero rolar só pra saber quanto vai ser 22 mas eu não faço tá eu não resisto é quanto 26 porra cara eu não faço 20 cara eu literalmente só com 20 eleon por favor dalek é você mesmo não é garoto garoto é a mãe seu desgraçado você gosta dele não fale assim com seu melhor amigo mas é assim que ele fala com o melhor amigo dele oi mas é assim que ele fala com o melhor amigo dele faz sentido o que vocês querem ilion desfaz a magia por favor tá bom foi só uma confusão infeliz ok dalek galios perdão pelo mal entendido a gente pode matar eles agora droga onde eles foram é eles fugiram é o long 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 existe um grupo nosso de doppelgangers mas em vez deles terem um morcante eles têm um priest careca com um martelo beleza eles não conhecem o morcante então eu tenho certeza que eles foram mandados pelo barão fex eles estão matando cidadões por aí que história é essa de atacar a vila eu não lembrava de ter atacado algumas vilas é por isso eles atacaram a gente segundinha então dallas eu preciso que você volte a ser meu cheiro de podero de novo eu uso o disfarce é isso que você está falando? é inclusive eu não estou de falx eu estou de cruzado lá ah beleza ok gellers eu preciso que você volte a ser um nobre carteiro não consigo fazer isso cai foi straight é que eu esse token não tem esse token é um token do real night eu estou muito emocionado em voltar a ser um carteiro eu vou lá e pego a minha daga e dou um chute no morcante eu deixo ele logo que o timinho tipo eu devo ter deve ter doído eu falo tá bom você mereceu essa perdão eu tenho que lembrar de dar comandos melhores cara nós estamos todos numa pitidão pra violência tipo ninguém rola iniciativa pra conversar então tipo rola iniciativa bora tipo falta comendo que isso ok só acho que ninguém aqui é bárbaro beleza cai onde a vilazinha destruída mais próxima olha ao sul teoricamente foi quando eles falaram antes vocês precisaram atenção né mas eles falaram que era o sul beleza então vamos todo mundo pra lá por favor ok a gente precisou um plano que diabos aconteceu nesse tempo mas eu acabei de explicar esse lance do seu knight e o pessoal da da ordem lá eles fizeram alguma coisa eles pagaram a recompensa eles pagaram e chutaram a gente porque eles acham que a gente está matando todo mundo bem que eu queria mas ele foi muito cortense em relação a tudo isso para o crédito dele ah ele também descobriu que a gente matou a irmã dele e cadê o Grigori e aceitou com uma facilidade em comum o Grigori foi real em saúde não cara eu tive que rolar alto a diplomacia não porque ele estava indo para fora qual de nós deixaria o assassino de nossas irmãs sair de boas porque custiça o Dalek o Dalek prendeu a irmã dele num baú se eu não me engano eu não prendi eu guardei eu acho que a resposta é a todos nós só eu sou neutro e mal mas com foco em família só o Morcão tem que fingir certinho aqui solução o que? é é não ele não se vê tão mal assim ele é só um bretino Grigori você está entre nós esse é o meu mouse eu vou ficar assustado um diante ele vai mexer cara se ele mexer eu vou ficar assustado Ele tá gostando de alguma coisa, mas não chega Cara, se você puder passar pra gente pra uma vila destruída Beleza Então vocês vão caminhando em direção ao sul Até a vila destruída Vocês não andam muito não Agora o que? E vocês chegam na vila destruída Eu tenho ela aqui ainda, eu guardei ela Então tá aqui Quem que é esse token desse cara esquisito aqui? Ah tá Isso não é uma vila Nossa, eu paro num lugar bastante bizarro É onde a gente matou uns Barbazoo Ah eu errei, é um mapa do lado Ok, agora sim Meu game tá com uns tokens trocados pro Dalek E pra uma pessoa sem nome É, eles se transformaram em outras coisas Ah Os nossos Que são feios Ah beleza E vocês chegam na vila destruída É muito parecida com a vila anterior Inclusive na mesma imagem que eu tô usando de fundo E cara A cena não é muito diferente da cena que vocês viram da outra vez Vocês chegam na vila Esse pequeno moinho aqui Tá rodando devagar Enquanto pedaços de corpos se penduram de suas pás Muito sangue por todas as pequenas estradas de terra Corpos empilhados aqui e ali Foi um massacre, cara Um verdadeiro massacre Dá pra saber se foi recente isso Não lembro de ter passado por aqui Eu passei por aqui, cara? Não Não Dessa vez não E eu não sei se o Dalek deixaria tanto sangue assim desperdiçado Por outro lado Ahn Eu tenho corpos novos Se eu lembrar o nome da magia que eu usei da outra vez eu posso usá-la de novo Red Hand of Doom não era Red Hand of the Murderer Parece que foi há muito tempo que essa vila foi destruída Cara, não O sangue tá fresco ainda em alguns corpos Não deve ser há muito tempo não Melinda podia rastrear eles então É, eu tô dando help, tá? Beleza Começa a cheirar o sangue que sai catando eles Rola Survival, Féu Ahn Peraí Vou esperar meu Holder 20 abrir aqui como deveria Acho que ele não ia abrir Cara A menina fuça aí na vila e tal em busca de evidências e tal Eles encontram coisas parecidas com pequenos frascos de poções em uma taverna Ou o que deveria ser uma taverna local aqui, sabe? Tipo, parece ser o ponto zero da situação Para as pessoas da taverna com vários frasquinhos de poção lá E foi onde parece que começou a carne de piscina E a menina fuça, fuça, fuça E parece que encontram uma pequena tria deles que segue e floresta dentro Vou falar pra vocês Eu acho que depois de uma sacra da vila eles foram por ali Pela ponta, pra uma região Quanto tempo? Alguns dias no máximo Um dia, dois Ah, muito tempo É Ok, eu preciso de todo mundo em desguise Tá Eu vou usar o spell assim, que meu Holder vim de funcionar Menos o Morcante Yes Estão de leiteiro, já que eu já tava disfarçado Agora em vez de um arqueiro, eu sou um besteiro Sob hipótese alguma, vocês devem quebrar esse disfarce, tá? Ok A não ser que o imprestável diga pra vocês Qual o plano, Fox? Bem, o plano é vocês não se confundirem com vocês, mas... Ok Nós vamos seguir eles a partir de agora Mas pra que vocês não se confundam Beleza? Uhum Então não sabemos exatamente o que nós estamos enfrentando Beleza, é isso Melinda E a Melinda se embrenha na mata Em busca dos traços, dos raços que ela tá seguindo Bem, Kyle Eu corto alguns pedaços De algumas pessoas E dou um Head Hand of the Killer em uma delas Só pra dar um refresh Beleza, você tá refrescando a magia Beleza Vocês entram aqui Na parte de baixo da floresta Vocês estão muito perto de Senara, tá, gente? Estão, tipo, muito próximos de Senara Então essa vilazinha que vocês entraram aqui Provavelmente era uma daquelas Era um posto avançado de Senara Basicamente uma pequena vila de comerciantes Fazendeiros e tal Que vive aqui nas regiões e vende A mercadeira deles lá em Senara Vocês começam a se aventurar aqui Nessa parte aqui E me rola enquanto aleatório Vamos ver se vai ter ou não Trinta Trinta Vamos ver o que é o trinta Vocês estão no Pântano da Perdição Rola pra mim Dois de quatro aí, alguém Alguém que não seja eu Rolando Rolando Cinco Quatro Cinco Quatro Conseguem bem mais devagar Que vocês estão andando na floresta Estão andando em trilhas e tal Então o cavalo está bem mais devagar Quando, de repente Eles começam a ouvir rugidos Meio que latidos Meio que grunhidos Sabe? Uma mistura de cachorro com lobo E saindo dos arbustos do mato Vocês veem algumas criaturas cercando vocês Cães com três cabeças Posso trocar de cachorro? Foi quatro, né? Que vocês falaram Foi cinco, na verdade Porque o meu quatro foi um D4 só Cortou aqui Eu escutei um só Ah, tá Então vamos colocar mais um Não, eu estou esperando Meu Rol D20 fazer o favor de abrir Como vocês acham que vocês estariam aí Mais ou menos aí Pessoas na frente e atrás e tal Eu acho que O olhinho está lá atrás já E o meu cavalo do lado É, pelo amor de Deus Rol D20 Vamos funcionar Ah, vou pegar Você comecei a selecionar Oi Tenta agora Talvez eu tivesse um cavalo em cima de você É, o meu cavalo estava em cima de mim Mas aí deu para mandar ele embora Deixa o cavalo Deixa os cavalos aqui atrás Vocês estão indo a pé Porque não dá para seguir trilhas de cavalo Na floresta Vocês estão indo a pé Apenas levando os cavalos no cabristo Cabristo Agora eu só tiro 5 Beleza Primeira G Todo mundo já rolou já? 1, 2, 3, 4 Eu não consegui rolar Porque meu Rol D20 está travado Beleza Mandei rolar aqui Eu estou abrindo outro browser Para ver se resolve minha vida Primeiro a G É um dos cachorros Fael, você fala alguma coisa? Eu estou fazendo companhia com o Gellius No Onda Iniciativa Caralho É tipo cachorro, 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 gente Gregory, você virou um cachorro, tá? Eu imagino mesmo Pelo dia do dia do vídeo Vai correndo em sua direção Gellius Que te morde como das cabeças dele 19 te pega, Gellius Isso aí, deixa eu ver como é Esse é como é É o que que eu vou criar? A C? Isso Eles vão ter as mordidas, cara É divertido esses cachorros Cara, é o que eu pensei, né? Deve ter as mordidas Mordida, mordida, mordida Não é agarra, agarra, mordida É mordida, mordida, mordida Se você clicar no seu toquilo e cair em defences Mata a sua serada e o músculo Você fica abrindo a ficha Hum, ok Parece que está indo bem aqui no crono Beleza, 27, né? Se o cachorro já te morder Você levanta o escudo E bloqueia a boca dele Se não tiver dificuldades O cachorro cinco Cara, eu tenho uma dúvida Oi O morcante não poderá dar ataque de oportunidade Se ele tiver com palácio de reflexo? Hum, talvez, acho que sim Se eu puder, eu vou saber disso Então, quem chegou perto, levou Beleza, bem, bate nesse cachorro Que está chegando aqui Só que você conta É 10 feats 10 feats Então você não consegue bater E ficar para onde chegar Ele tem que andar na sua área Eles ainda chegaram na sua área Então esse cachorro vem aqui E te amou mordida, Grigori Tem, acho que é 24 de CA Isso é esquiva do cachorro Grigori, sua vez E você vê aqueles cachorros Que são de vocês Tem muito cachorro aí Tem 5 cachorros Com 3 cabeças São 15 cabeças de cachorro Ok, cara Já que eu ainda não sei onde eu estou Eu vou ficar em uma distância segura Dos cachorros e conjurar a haste Você pode dar no máximo um passo de ajuste Um cachorro colado em você Não, você não juta para trás Ah, é, não Mas eu sou psionico Eu não levo oportunidade Ah, olha só, cara Então você não passa para trás Não leva, né Não leva, né Não leva na magia Você não passa para trás E conjura E conjura Magia Haste Sério, mano Eu vou beber Agora você tem que fazer uma escolha difícil Gellius ou Melinda Ah, Gellius Então, Gellius, você está acelerado Com todos vocês Menos a Melinda Música triste Com a Melinda Nossa, cara O rodo E20 realmente não quer mais abrir para mim De jeito nenhum Beleza Vez o cachorro 3 Bizarro Bizarro, mas Põe bizarro nisso Anda aqui na direção do Gellius Eu acho que ele não Andonara no Morcante Ainda não E te morde, Gellius Fã mordida Não te pega Ele está aguardando a amargura do Gellius Sem fazer muita diferença Cachorro 4 Esse vai na sua direção, Morcante Então esse vai entrar na sua área sim Esse você pode derrubar Então Vamos ser inútil, né Achou? Puxou? É Acho que foi Cara, e o cachorro vai correndo na sua direção Com os dentes, caninos na amostra E você bate na perna dele e entomba Aquelas 3 cabeças no chão, assim, sabe Uma cabeça bate no chão E você cai meio Assim, assim Receba que fosse direito Então já leva um de graça aqui pra ele E dano terrível E você bate no cachorro E causa dano nele Doze de dano Você dá uma pancada no cachorro E a vez do último cachorro Ele vai em direção a você Dalek Me correndo Na sua direção E te morde Quanto você é, Rafael? Com o rage foi pra 24 Eu só errei, então Eu não confirmei o erro crítico Então eu mordi você Esse tipo, cara Ele tropeçou na frente Quase deu com a cara no chão Foi terrível Sua vez, Fawkes Está vendo os cachorros aí Cercando os seus companheiros Beleza O que eu sei desses cachorros? Eu acho que é Planes Cara, se não for Eu vou ficar surpreso Parece que o meu Rodoivin Voltou Vamos ver Só rola Planes aí E aí? Bem Esses cachorros São Sebre Eles são cachorros Estopanares Que vivem normalmente no inferno Eles têm Duas habilidades importantes Uma delas É que quando eles mordem Alguém Eles meio que colocam A mão do céu na pessoa Impedindo ela de teletransportar Seja pra outro plano Seja nesse mesmo plano É uma espécie de ângulo Tridimensional Prende a pessoa onde ela está E eles têm a habilidade De sentir o cheiro Da alma das pessoas Então eles podem Trackear pessoas Que tenham almas Que não sejam Mortos-vivos Basicamente Uia Interessante A voz é com o Manchete Eles são inteligentes? Não Mais que os cachorros normais Mas não Muita gente não São mais que os cachorros normais Mas É mais rancor do template E eles falam Eles entendem língua Na verdade Eles não falam Eles entendem infernal Beleza Então eu vou gritar Infernal Senta De maneira imponente Tipo Brandinho Engraçado que eu Engraçado que eu Entendi isso Beleza Você acha que no momento Eles não estão muito propensos A te obedecer Talvez se eles forem reduzidos Em números Ou Virem que vocês são mais fortes Eles comecem a obedecer vocês Como talvez alphas Então eu estou contando com o Galius Eu vou tentar Eu acho que não tem Timidate Não tem Timidate Eu vou tentar dar um Demoralize Para tentar um Senta Beleza Isso é uma ação padrão? É uma ação padrão Demoralize Beleza Então vamos lá Em qual deles? Não, é geral Assim Não, é que Espera aí você precisa Dê no display Você dá no geral Beleza Então Porque parece ser o Alpha Beleza Porque é o primeiro Aí o Dalek Senta O Dalek O Dalek Entende Infernal Eu acho que sou o Murcante Eu não falo Infernal O Murcante é um camponês Só vê a galera Gurturar Ou o Jave Metal Cara Aí você olha feio para ele Fala Senta Você parece que cresce Assim Em relação a ele Seus olhos ficam vermelhos E ele Ele está Shaken Ele está com medo de você Ele sentou Não Ele está Shaken Enquareu Basicamente Gellius Manda eles sentarem Em Infernal Você fala Infernal? Você fala Você é um Hell Knight A prova é Infernal Cara Se eu não souber Se eu não souber A prova Sua vez Murcante Eu vou usar Combate Patron Para eu fazer Daquele negócio Que todo mundo Nessa área Que andar Ou fazer qualquer coisa Que me incomoda Leva Beleza E eu falo Fale com os cachorros Atrás dessa linha E passo a linha No Shanko Pipe Se não se passarem Eu pego Dalec Sua vez O cachorro da frente Está meio que encolhido Sabe De medo do Fawkes Eu vou esperar Ver a obra de arte Do Gellius E falar Free Action Pode continuar batendo Neles É um negócio Intimidar Total Mas eu preciso Eu quero um deles Vivo pelo menos Eu dou um passejude Para cá E vou intimidar Ele com o ataque Deixa eu ver Deixa eu ver Que os magis Eu tenho aqui Intimidante Evitem gastar Muito recurso Uhum Só vendo O que eu posso fazer Aqui Que eu não lembro Muito bem O que eu posso fazer Acertou todos os golpes Tá Teve um Outro foi crítico Não sei 11 5 9 9 6 5 É isso né Não teve dois críticos Aí Cara Esse 16 Confirma crítico Não sei Não 16 não confirma Não 22 Esse Esse Isso aqui É o cachorro Ele está vivo Ainda Tá Mas cara Ele está Muito Machucado O gregre está senta No final do ataque Senta Cara E você corta As patas dele Eu vou batendo Nele Começando com ele Who is a good dog Aí eu fico Numa cabeça É você É você É você Eu vou brincando Com as cabeças dele Sabe aquela Aquele negócio Com o martelo Batendo Não chama aquele joguinho Exato As cabeças deles E Leon Sua vez Já que é só isso Que eu consigo fazer Nesses tempos Vamos tentar trazer Um desses Daí Para a gente 26 Chame monster Preciso rolar um 20 No lado Para passar Não fala Valeu uns 5 Cara Esse cachorro aqui Do canto Ele olha Para você Assim Ele Dá patinha As 3 linhas De fora Assim Eu falo Para o morcã Que não atacar ele Eu posso dar um comando Para ele Agora Pode 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 vir comigo Não atacar meus Companheiros Porque são Obviamente Amigos nossos Sua vez Gellius Quer que eu peça Ou não precisa Não precisa Ele aceitou Beleza Gellius Oi De sua vez O que você faz É matar alguém Eu pedi Para você intimidar Todo mundo Ninguém Desculpe Nesse grupo Você pode dar um 10 No display Se você quiser Você rola Um check De intimidate E afeta Todo mundo Eu acho Que você tem até Um macro Para isso Já no sua Fazer Eu sei fazer Entendeu Eu só estou pensando Eu não quero fazer Ah tá Se você não quiser Esse aqui Que está do meu lado Já está meio machucado Eu não sei Quanto machucado Ele está Porque a gente Está vendo a vida Deles Não Sério Não Não Você errou Eu vou dar um 10 10 10 10 10 Vai É cachorrinho Então Você Pega a sua Espada Assim E faz Uma demonstração Assim Terrível Sabe Cortando Coisas No ar De modo Que todos Os cachorros Voltam Ele Vinha uns Tapinhas Na cabeça Do cachorrinho Falando Senta Cachorro Todos Os cachorros Estão desesperados De medo De vocês Agora Todos Eles têm Menos 2 Em 6 Menos 2 Em ataques Menos 2 Em monte de coisa Uhum Vês os cachorros Até o meu Brother Tá assustado Também Fazer o que Todo mundo Fica Beleza Esse cachorro Assustado Maior de você Musgo Com 3 Cabeças Então você vê 3 bocas De uma situação Te mordendo Mas cara Ele tem medo De chegar perto de você Sabe Ele vai com a boca E quando vai te morder Ele vai pra trás Porque você foi terrível Com a sua demonstração De terror Ele te acerta Sabe ele 5 Ele vai andando Em direção a você Leon Ok Você vai bater nele Morcante Não Eu recebi uma ordem Para não fazer Mas eu vou Ou se eu quisesse É bom que ele saiba Que ele está passando Por mim A boa graça Ele levanta Assim no efeito Musgo Chega até você Assim Senta na sua frente Senta no chão E tá com ninguém De fora Três cabeças Assim Pra você passar a mão Eu só tenho duas mãos Então eu só passo em duas A outra fica Você tá se sentindo Na casa do Gabriel De novo É O cachorro dele Pedindo atenção Pra vocês E não sabendo Pra quem Então Eu tenho fotos Sua vez Grigori Grigori Oi A sua vez Eu tava fazendo discussão Deixa eu ver o que eu vou fazer Tá Morcante vai agir depois de mim Você só dá um ataque por turno Quando você usa tua habilidade Não é isso? Não Quando eu dou É uma ação completa Eu passo o turno inteiro Fazendo isso Entendi Entendi Ok Cadê aquele cachorro Mais machucado Quem que é mais Ferradinho Tem um machucado Do lado do Esse aqui Eu não sei se tem outros machucados Porque a gente só vê a vida desse Entendi Deixa eu me movimentar Aqui Caceta Movimentar Eu vou dar Minhas Quatro flechadas Nesse cachorro aqui Com flechas As flechas que funcionam neles Acho que é Terra fria Prata Não lembro Acho que é prata Né Eu nunca lembro Eu acho que eles vão ter Nenhuma resistência Nenhuma Pode bater Nenhuma Ok Quatro flechadas Se eu não passo pra trás Começa a colocar flechas No seu arco E disparar flechas No seu cachorro Manda bala Já cliquei Aqui Preza Você acerta o nove Eu tenho Mais dois Acerta o onze Acerta o seis E rola de novo Pra gente ver o que acontece Tem pode ter make shot Se for três flechas Tem Rola de novo Eu quero rolar de novo Cara Se acertou o dezessete Só não tira um outro Opa Você dizia Mas não foi nele É o primeiro Que vale É o primeiro É o Que foi um Tem dois Se você é uma flecha Você manda longe Outra você fica no cachorro Ele tá muito machucado Ele tá com dois de vida É Tem mais um de dano Em todos Também Tem Esse cachorro aqui Morde você Morde você Com três cabeças Galeos E você vê Três mordidas Na sua direção Mas cara Quando se acertar Não Tem mais um no reche Provavelmente É Tem Se acertar Vinte e sete Vinte e oito Essa vai ter uma mordida em você Então cara Vem três cabeças em você Uma pega na sua perna Uma arma dourada Não faz nada Pega no seu braço Não faz nada Outra cara Morde a sua coxa E o dente consegue Entrar dentro Da sua produção de metálica Consegue penetrar A sua armadura E te morde Você sente a sua carne Sendo mordida Oito de dano E esse que achou aqui Calma aí Calma aí Calma aí Quanto de vida Tava Ele se matou Cara Ele se matou A vida cheia Basicamente Coloquei de novo A vida cheia Você toma muito de dano Esse que achou aqui Dá um passo pra frente E te ataca Morkanty Você bate nele Rona Pra frente Ou não Não sei se você bate nele Não Se ele saiu Da minha área ameaçada Entrou Não Então pode bater Então Vamos aqui Trip Uma gate no unlock E como ele levou o Trip Vou te cair no chão Tá que te cair na verdade Do Gales também E já leva aqui Um golpe de ex-arme Que eu perdi Lá você vai me arma Caramba Outro ataque Hoje tá bom Hoje tá bom Tô com medo de atacar Vamos lá Pode bater nele Viu Gales Ok Você só ia bom Ainda bem Com a minha ira Ainda bem que você aponta o primeiro Cara Então Você derrubou o cachorro Na sua frente Basicamente Cai assim Cara no chão Só bater ele Com a sua ex-arme Mas você bate na árvore Do lado Você faz um giro Muito grande O cara bate na árvore Roscada Dexame na árvore Serra o ataque Mas o Gales Desce a espada nele Nas costas do cachorro Cachorro 1 Tá com 2 de vida Ele sai correndo Ele dá uma ação de retreat Pode bater nele Viu 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 Eu sempre quero Pode bater Então Eu cliquei errado Era pra dar um trip nele Posso Ah você que sabe Ele tá com 2 de vida Se você quiser matar ele Ah ele tá com 2 de vida Então os brogol mesmo Então Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu falo Ele dá um passo pra trás Você dá um trip definitivo nele Esse ele não levanta mais Basicamente O trip eterno Sebaixo Ele voa pra longe Morto Sai num pouco de sangue Infernal dele Falx Sua vez Os cachorros parecem Que tão sendo Destruídos Pelos seus companheiros Eu venho aqui Da pet na cabeça Que tá faltando O morcante Sua vez Who's a good boy Who's a good boy Esse cara aqui Tá caído Certo Sim Sim Tá na sua frente Caído Então eu só ando pra cá Na segurança Que eu sei que eu vou Atacar na oportunidade E vendo que o Gator Não vai sair daí Vou dar um ataque Nesse cara É Dove que ataca Nesse cara aqui Beleza Então se não passa pra trás Pega sua guzana E bate no cara Na frente do Gator O Gator O Gator tá cercado Por cachorros Cara Power attack Porque Porque não Você acerta os 2 golpes 25 e 22 de dano Foi bastante machucado Dois golpes nas costas Ele tá vivo Ainda mais Muito machucado Dá Alex Sua vez Só dá um passo de ajuste Pra cá E Fica o ataque Nesse Nossa pra frente Você tá com haste Você tá contando O grupo do haste Também Não sei Acho Não Não tava contando Não Acho que nem tá Na verdade Tem mais um ataque Então Eu tô contando Meu resto Bem Você matou ele Com os ataques Que você deu Aí Tem muitos problemas E você só Que o cachorro Até a morte Sabe Cortando a cabeça Dele Cortando E Leon Sua vez Sabe esse de baixo Que tá inteiro Vou falar Pra ele voltar Pro buraco De onde ele veio O rest Acha que se usa O buraco Eu também Fiquei decepcionado Fiquei decepcionado Com isso Beleza Você fala Pra ele infernal Volte Para o buraco De onde você veio Ele Não passou Ele vai Próximo turno Ele vai fugir Ele vai embora Deixa eu marcar Ele aqui Você destruiu Próximo turno Né Geryl Sua vez Eu vou O de baixo Já tá Cuidado Mata o outro Tem mais um ataque Tem mais um ataque Que eu não tô agulado Nele E a moda está no chão Rola mais um Vai se dar um erro Vai se dar um crítica Negativo É Que prepara Que é hoje Eu acho Só em final mudado Ele consegue fazer isso Mas Então Vai sempre É uma possibilidade Beleza Não Você só Você só errou O último golpe Mesmo Mas você bate nele Violentamente Porque ele tá muito morto 3 O cachorro 2 Tá morto O cachorro 5 Ele tá em pet Não faz nada Grigori Sua vez Tem um cachorro Com 9 Vida Na sua frente É Vai tomar 4 flechadas Também É muito simples Cadê meus ataques Pô Aê Você mata o cachorro Com a primeira flecha Sobrou Fecha As outras vão No outro Ele que vai fugir E o outro Cachorro foge Levando flechada Na bunda Se o morcante Deixar Se o morcante Não É Onde Griteter Ele não Volte mais Infernal Eu acho que Você não sai Não Eu mando ele Imbora Ele não Volte mais Você bateu Você deu um ataque O que você fez Exatamente Eu tava no Power Attack Então eu vi ele correndo Nos flancos Pra ele me lembrar Cara A questão é que eu acho que você matou Ele com isso A última memória dele Ele foi minha Então ele sai correndo Ele foi 46 de dano Do crítico É Foi 69 de dano Cara Que você causou nele Tem um hellhound Preso Permanentemente No pique Agora Fazer mal pra coluna Isso aí Cara E o bicho sai correndo Com essa sugestão do Elyon Ele vira de costas Sai correndo Enquanto ele sai correndo Ele leva a fechada A bunda do Grigori E o Morcante Enfia o Guzheimer No lateral dele Cara E atravessa completamente Tem um Seu Guzheimer tem três cabeças agora Não é aquele clássico Enfia a lança Levanta Enquanto vê os seus colegas Sendo massacrados O Cyberus 5 Está aí Disposto E agradável Com vocês Recebendo o pet na cabeça Do Fawkes e do Elyon Vou catar minha slash Você sabe como esses bichos Dão track em alma Talvez ele possa ajudar a gente A achar os outros Desgraçados Eu sou sent Na verdade ele basicamente Ganha mais quatro No bonus No survival check Para dar track em undeads É o contrário Acho que eu li errado Eles sentem a falta de alma Na verdade ele É a ideia de que eles são Guardiões do Inferno Então tipo Mortos que saem do Inferno Eles vão atrás Entendeu É faz sentido Então tipo Eles podem dar track Em criaturas incorpóreas Então vamos matar eles Então vamos matar esse aqui Também Ele ainda tem sente Ainda tem sente normal Ele tem sente Está do nosso lado Por dez dias Ele ajuda a gente A gente matar os caras Ótimo Por que você não jogou Isso nos outros também Porque é uma Para cada cachorro Vocês estavam matando Todos eles É muito recurso Gente Você teve tempo Você usou sugestão O que você está falando Sugestão é sugestão É uma magia nível A questão é que agora Ele pode ajudar a outra Ele tem mais dez Do survival É Ok ok Parece justo E tem sente também Então vamos lá Melinda Aí o que vamos fazer O que vamos fazer Eu vou pegar aquela luva Que eu guardei Em episódios atrás E dá para ele cheirar Muito bom Boa Você pega a luva O cheiro As três cabeças Cheiram acima de cada vez Uma cheira primeiro Outra depois Outra depois E cada um De lado diferente Parejando no ar Assim Basicamente Isso é muito útil E depois de um pouco De Elas entraram em concordância Elas começam a seguir Por uma área E a Melinda Também Dito a vocês É Os ratos Parecem ir ali mesmo E vocês vão seguindo A floresta Em direção A esse caminho Aí Quando Está mais ou menos Próximo do cair Da noite Sabe Ainda não está Exatamente Da noite Mas está quase Vocês Vem assim Um clarão De uma fogueira Provavelmente É agora Cara Normalmente Eu vou usar Minha stealth Deixa eu ver Se eu tenho Poção Pera aí Vamos lá Dar uma olhada Ou Dar aqui Vamos Eu consigo roubar Uma poção Do marcante Consegue O marcante Não tem poções Então não dá Poção de que? Você conseguiu Você conseguiu arranjar Uma de mim Boa sorte Cara Você pode roubar O cinto dele O marcante Me arrancou 15 de dano No último combate Você pode Arranhar Você pode Arranhar 9 aí Pode roubar O cinto dele As causas De ficar caindo Aí Cura mais dois Tá bom Mais alguém Tomou dano? Eu não Eu acho Eu o Gellius Só talvez Tomei oito Gellius Eu faço isso No jogo de Planescape Eu tenho Muitas anotações No papel Também tenho Quem de vocês Enxerga no escuro Quem não enxerga? Eu posso dar Meu jeito aqui Mas eu não enxergo No escuro não Valeu Ainda não é Estada é noite Tá? Tá? Pra anoitecer Digamos assim Ah, mas a gente vai Esperar ficar de noite Aham Beleza Então quando ficar de noite Eu vou dar Blessing of the Mole Ah, que bacana A gente tá com a Dakras Bem, vai ter Todo mundo Ter Darkvision 30 pés Quem não tem E mais dois De competência Bônus Em Stealth Olha Sempre quis colar Na Stealth Cara, desde o começo Pra dentro A questão é que tem que ser Assim no instante Que a gente quiser Fazer os bagulho Porque o negócio Vai durar Minuto por nível Só Tá Beleza Bom, posso usar Posso usar Círculo da Invisibilidade Alguém tem Alguma maneira De abafar o som? Difícil Uma magia de Sala Funciona O problema é que Ferra os Spocasters Deixa eu só Pensar numa Coisa Quem faz barulho É o Fawkes O Morcante E o Galeos Alguém tem Magia de Voar E evitar Alguma coisa? Talvez O Ilion Não Deixa eu ver No instante Eu consigo Levitar as pessoas Dentro de uma bolha D'água Mas isso é considerado Um ataque Que assim, cara A gente Tega um bambu Faz ele oco E eu fico Dentro da bolha D'água Com o bambu Na boca Tipo Escuba E a gente Entra Ou A gente pode Fazer um barulho Pra disfarçar O nosso barulho Em outro canto Desencana Eu posso Fazer um Som Fantasma Lá pro outro lado A magia É mais útil Da terra E eu descobri Que meu Stalf é 2 Então Ainda Ainda Há chances Caras Ainda há chances Tá com 4 Mas da invisibilidade O círculo de invisibilidade Já dá mais 20 No bônus Então você vai ficar com 24, cara Eu vou ficar com 44 E o dá 14 E o dá Já tá no nível épico Pode fazer whatever E eu vou ficar com 14 Caramba Fox Vale É que vai esconder Tão bem Que vai sumir Desse plano O problema maior Acho que Não seria a questão Do stealth Ou invisibilidade Se eles tiverem Qualquer magia De alarme Ou coisa do tipo Como a última pessoa Que a gente enfrentou Tinha Isso é fácil Cara Isso é fácil É só detectar magia E sair dissipando Tudo bem Mas o dispel Não vai fazer barulho Eu acho Pra mim não Não tem componente verbal Então Qualquer magia Que você castar Não faz barulho Mas tem efeito visual Tá Menos que a gente Estiver indo Mas e se a gente Estiver no círculo De invisibilidade Beleza Isso funciona Perfeito Demorou Cara Beleza Círculo de invisibilidade Vamos tentar chegar O mais próximo possível Bora lá Beleza Então Vocês Queriam o círculo de invisibilidade O cachorro Tá indo com a gente Eu tenho uma dúvida Importante O cachorro tá indo com a gente Quanto que o cavalo Tem de stealth Cara Os cavalos ficam pra trás Deixa o cavaleiro que eles vão ficar relinchando É O cavalo e a Melinda Ficam pra trás É que assim Eu posso chamar uma montaria inteligente Mas esquece Tá até complicando demais E vocês E o cachorro Que está Apaixonado Pelo Leon Quem conjura o círculo de invisibilidade Você Falcas Eu acho que é o Gregório Que faz isso Foi eu Foi eu Beleza É 10 feats né Acho que é Deixa eu jogar a magia Que a gente descobre no segundo Eu fico tipo fora de boa 10 foot radius Talvez não precise E a gente pode se ver Olha que bonito E vocês Entram no círculo de invisibilidade Criado pelo Grigory E seguem Em direção A pequena fogueira Que vocês Esperam a um aquecer né E seguem em direção A pequena fogueira Que vocês viram A gente No meio do caminho Tipo Antes de fazer barulho Você está perguntando Quais são as ordens A gente mata Deixa vivo Mata Todo mundo Beleza E vocês chegam aí E vocês veem Um pequeno grupo De pessoas E um pequeno fogo Também sabe Um pequeno De fogueira aí E eles estão conversando Cozinhando Vocês veem Que este Cara acho que está faltando Eu ali no meio das pessoas Pode descolocar Eu posso ter Errado Qual que é a raça Da ferina Elf Tipo é Vocês veem Este Meio orc Aqui Segurando um Fucking Martelão gigantesco E o martelão E o martelão dele Está sujo de sangue Ele parece que está Tipo tirando o sangue Do martelo dele Com um paninho Sabe Ele fala Oh Bingo Estar de martelo Limpo Sabe Limpando o martelo dele Fora isso Vocês veem Essa mulher aqui A ferina Que é uma Elfa Segurando um cajado Na mão E na frente dela Tem o que parece ser Uma coruja E ela está olhando Para a coruja Assim E os olhos dela Mudam de cor Quando ela está olhando Para a coruja Sabe Parece que está comungando Com a coruja De alguma forma Bruxa Queima a bruxa Tem Este elfo Aqui Próximo delas Tocando Uma música Assim Suave Não tem Uma música Aqui Eu quero uma música Suave Não tem Músicas Suaves Sendo tocadas Ele está Basicamente Tocando Uma música Assim Para as pessoas Enquanto as pessoas Estão aí Cozinhando Fazendo comida E tal Ao fundo Vocês veem Este Halfling E Ele está Aparentemente Afiando As facas Dele Tem aquelas Moleiras Às vezes Afiar facas Sabe Trafiando Ele A última Vida Deu trabalho Aquelas Pessoas Não queriam Morrer Tão facilmente Odeio Pessoas Assim Gosto De matar Pessoas Que querem Morrer É muito Mais fácil Aqui Aqui Eu acho Eles Eu acho que Evil Deixa eu ver A tendência Deles Aqui ao fundo Você vê Este homem E ele está Fazendo uma dança Com a espada Dançando Assim E que treinando Com a rapper Dele E ele fala Foi uma pena Gostaria de ter aproveitado Mais os meus momentos Naquela cidade Dançando Com aquelas pessoas E acabando Com a vida delas Mas se elas não Recuperas o golpe de Happier Qual é a graça Disso E Ao fundo Um cara mais quieto Ele está Aparentemente Com um pesado livro Na frente dele Tipo Que vocês conseguem ver Aí nessa distância Com runas arcanas E lendo o livro Assim sabe Do lado dele tem uma massa E nas costas dele Uma bastard sword E ele Inizemente Não presta atenção Nas pessoas Continua lá Absurto em sua tarefa De ler o livro Eu comento baixo Com o O mago Que dá as nações O mago que está fazendo Essa ilusão De invisibilidade coletiva É o É o É o É o É o É o É o É o É o Eu falo É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o Nem todos eles São Nem todos eles Parecem ter Cabacalho de Ver no escuro Se a magia Vingar de Ver no escuro Então eu estou pensando no seguinte Eu vou encantar minha arma Para Para caçar elfo E eu vou mirar Eu vou concentrar meus ataques nesses elfos O resto Podia Atacar os outros Qualquer um Eu vou colar na Na maga E assim que vocês começarem Eu já vou esperar Ok Então é o seguinte Eu quero dois turnos Eu quero um para jogar a haste E o outro para encantar minha arma É o É o É o Você não leva Me coloque ele nos flancos E por ele ninguém passa Tá Como eu disse Eu quero um turno para jogar a haste E o outro para encantar minha arma Eu consigo apagar a tocha E tentar Engolfar a Ferina Ou o Galvin Numa bolha No mesmo turno Rapaz Eu faço a entrada dramática Eu consigo fazer os dois Se vocês quiserem Aliás Eu consigo fazer os três Se vocês quiserem Pariu hein Os três conjuradores É isso mesmo Pode ser Faz assim Tocha Ferina E Galvin Pega todo mundo I am Grooke A gente pode se posicionar lá Então acho que fechou Ok então Começa com o haste Com o meu buff então Caio Vocês vão começar o combate? Tá Só que eu vou Vou buffar a gente E vou buffar minha arma Dois turnos Para fazer isso Beleza Como você tem um ciclo de visibilidade Eu só pedi para você falar mais em Stealth Mas acho que é de boa Vou colar o preço da galera Eu tenho que colar Stealth Até porque ele não faz som Ok Eu tenho mais 44 Mais 44? É Eu estou com o buff do rapaz Estou com não sei o que Uns 44 42 Você está parado Então estou com mais 60 Parado Não conta como jogar magias Parado É parado Não sei fazer nada Beleza Então deu 40 Deu 50 Deu 50 Tranquilo Tranquilo O pessoal com mais que você fala Eles não passam no teste Ok agora a gente começa Iniciativa ou a primeira é ação surpresa? Ação surpresa Vocês vão girar ainda Tá Ok Então deixa que eu vou primeiro Para pegar todo mundo O dado é que está Tipo a gente tem ação de surpresa Eu posso colocar o dado aqui? Você vai chegar andando até aí? Aí não Aí não Aí você vai ficar na área da minha bolha Aqui eu fico na área da sua bolha É Tá Aqui? Aí você não fica na área da minha bolha Você acha eles são magos aí Você acha que talvez eles tenham Provavelmente colocado uma magia aí Ah mas o pessoal não está detectando? Não sei Não está detectando nada Você não deixa a gente atacar primeiro Eu achei que vocês estavam detectando É Então deixa eu Deixa eu coisar a bolha E todo mundo já faz o Tá Na minha arma está Flamejante e elétrica Não vou deixar a Bane não Senão não vou aproveitar bem E a gente rola a iniciativa Ou já começa a nossa turma? Pode começar a nossa turma já Ação surpresa Tá bom Vamos lá Ataques Eu só posso dar uma Não posso dar um ataque completo né Só um Ah que bosta Então vai um ataque normal Beleza Então Gainha a taca Vou rolar isso só para vocês Verem a hora de vocês Senão vocês vão ficar Não saber como vai ser Beleza Em quem você atacou Grigori? Pera aí Pera aí 2d6 Foi no Zindu aqui embaixo Beleza Você ataca Quando você ataca A bolha desaparece Ninguém mais é nada Suja do nada Fechado do Grigori Revela a todos vocês Na verdade Só me revela Não Quando você usa magia Você ataca Todo mundo perde É? É Se a magia soa E você atira nele E foi quanto? Foi 28 né? Sim 28 Surpresa Não é alguma coisinha E você acerta Um tiro nele Então foi 7 8 9 de dano Eu acho Beleza Estou viajando 16 de dano Eu estou viajando Eu sou nele Beleza Pode ir Dalek Você ainda está Ação de surpresa? Olá minha iniciativa Ainda está Ação de surpresa Conseguimos mover? Consegue Ah tá Meu token Só no token Funciona A gente está com o haste ou não? Sim Estão com o haste Sim Para o quê? Mas não consegui clicar no meu token Agora eu consigo clicar no meu token Beleza Quando você vai andando por aí Toca o alarme Mas imagina se é de stealth Não sim Mas está até aí Foda-se Você está stealth Ou não? Entendi Nossa Agora eu rolei Miniciativa Obrigado Jesus Então só rola aí Vai que alguém te percebe Eu acho difícil Mas Né Ninguém te percebeu não E você chega até aí Beleza Dalek já agiu O Grigo Já agiu O Fawkes Eu ia atacar Fireball Mas Dalek foi lá pra frente Avisa Quais são os planos Zoi Ah Eu estava pensando Ainda Você já pode pegar os 3 Ali Você já pode pegar os 3 Ainda Sim Você paga 3 Ali em cima Né Eu estou Na verdade Eu estou Caio Eu posso preparar Minha ação Pode Então eu vou preparar Para dar dispel Beleza Morcante Bom Eu tenho meia ação Né Carga Mas você tem a velocidade De O dobro do escadão Não é essa Não Eu tenho algo Mais na velocidade Sim Você está com haste Você está com haste A sua velocidade é 20 Então o segundo De tarde me dá para 40 O que você carga Lá nos indo Eu venho aqui Eu venho aqui Eu venho olhar aqui Para essa área Essa é uma boa área Você vai correr em direção A Warque E bate nele Com a sua X-Arm Pode dar um trip Nisso normalmente ou não? Pode Isso vai correr Debaixa perto do cara Chego Igual um Hora da soneca Beleza E o cara está no chão E se ele caiu Se ele caiu um pouco Da ataque clássico Que eu dou a oportunidade Eu não posso Pode Pode É a oportunidade Cara Esse round surpreenda Está rendendo infinitamente Manda que pariu Então Manda dois ataques Faz zoado 29 de dano E você bate nele Ele está foda de footage No show Ele vira para você Assim Min não gostar De ser atacado Enquanto Min Estar Limpando o martelo Min ter que gerar Martelo Novamente Falou demais Qual a chance De ele ter Limpado esse martelo Morquente não gosta De sua conjugação Verbal Sua vez Galios O cachorro só anda Para frente Caio Galios Oi Musgo Caio Esse Esse cara Aqui Você alcança Ele sim Ele está em cima De alguma coisa Ou eu consigo Atacar Está em cima de uma árvore Mas só está em high ground Isso está Nem problema Você consegue dar carga Para cima dele Vai lá Charge Charge Bem que eu podia cortar o cara no meio Isso é legal Você corre E bate nele Belo dano 14 Eu acho que ele está shaking Provavelmente Sim E você bate nele Cara E você bate com tanta violência Achei ele com medo E Leon Sua vez Eu vou imobilizar a caster Ou vocês querem que apague a luz primeiro Porque eu esqueci que eu Preciso de um Não esquece a luz Se você puder imobilizar os outros Tudo Então Vou imobilizar a caster Peppa Ah bom Eu ia falar para você a gente depois de mim Talvez não exista mais caster Então você queria um orbe de água Que suja a água ali Em volta dela Reflexos 23 Para ela e para a coruja Provavelmente Ela vai ser engolfada Aquela bolha Eu passei A coruja não O jeito está lá dentro Oh droga Puxa Ela Pula para o lado assim Ah O que está acontecendo Eles olham para vocês E olham Vejam Se não são as pessoas Que devemos Se passar por Geralmente um pouco de ação Na verdade não somos Eu falei para todo mundo Estar com A gente está disfarçado Ah Desfarçado Oh não É um encontro aleatório Cara Eu sou uma veinha com arco Primeiro dia você Dallac Tá Quem está Está livre A mulher Ela não passou Não passou Ela passou Ela passou Ela passou Ela passou Ela passou Exato Então eu vou atacar Se não eu ia para o outro Carinha Que delícia Cara Ai Eu mordo também Só para É só o primeiro Que é furtivo Sim Ai que pena Se eu não tivesse Lustre Vocês estão Em seus todos Lembra Que tem Raste Nossa Seu ziki ataque foi tão triste Cara Seu ziki ataque foi tão triste Foi um 2 Um 2 Um 2 Um 4 E um 2 Que eu posso fazer Detalhe que você É de 8 Seu ziki ataque Sim É Mas você vê que a vida Está triste mesmo Começa a tocar até Total eclipse of the heart Calma Calma Tem mais dois Tem mais uma daga E uma mordida É verdade Beleza Você matou ela Na verdade Eu acho que todas Foram em sneak ataques Por que? Ela não está Plattfoot Ela já longeou ainda Na verdade É verdade É verdade Você Acho que ela morreu antes Você matou ela Cara Você matou ela Com dois ataques Provavelmente Então eu dei um passagem Para cá E o resto do ataque É no hoff Beleza Deixa eu só Ver uma coisa Não Ele não Ele toma Toma sim Pode bater Então Eu acho que ele Passou em algumas defesas Ele não é um mago Foi só o que ele fez É Ele esquivou dos ataques Ele ainda está flatfooted Mas ele esquiva dos ataques Inclusive das mordidas Das outras coisas Eu tomei um ataque E uma mordida Cara Cara A mordida Foi 17 danos Do zinc ataque Mordida de zinc É essa Cara 4x4x4x4 E o cara Falou assim Eu moido Cara E você mordeu ele Ele falou Maldito Como moça De morder Mordou alguém Do seu tamanho Peraí Mordeu a bunda Do cara Cara E você matou a maga O Shazblocker fala Não Você matou a ferina Como ousa fazer isso Como ousa Faz com bela donzela Irei acabar com você Criatura vil Que criatura vil Ele é um molequinho Ali Um escudeiro Para ele é uma criatura vil Cara Ele vai um dano até você E te bate com a happier Sua CA 24 no reach Beleza Ele te acerta Causa esse aqui de dano Ele enfia no seu ombro Assim Isso doeu Foi um crítico Tá Isso que doeu tanto E ele fala Como ousa fazer isso Com o tom Bala donzela Olha seu rosto Tudo destruído Por suas adagas Sujas Irei pra ganhar com isso Fica quieto aí Do brigadinho Próximo é você Beleza O Galvin levanta Saca uma Wand Aponta pra ele mesmo E conjura magia Porra quantas ações Pelo menos ele não se suicidou Tá bom Ele levantou Pegou uma Wand E ainda fez uma ação Sim Chama-se Quick Draw Cara O Clint Eastwood Aqui Vez do Do carinha aqui Ele olha pra vocês Assim Maldito Se você fosse humano Ele ia acabar com você Mas eu pareço humano Isso não conta Pro meu Meu bônus De nível favorito Ele dá um passo pra cá Pra ficar junto com a árvore E A gente vai dar um full attack File Ele saca duas Duas Long Swords E te ataca Long Swords Short Swords Certo Sua CA Quanto é a mesma? É 24 né? É Se for Small Blades Eu não sei se é É Então tem mais Três aí na CA Então é quanto? 27? 27 Ela acertei um golpe Dez de dano Vou dizer que você errei Você deu sorte Porque ia ter usado uns dois Se não fosse o negócio Small Blade E cara Ele te ataca com duas Duas Short Swords Tipo Você vai bloqueando Uma com a sua própria d'água Cara Tem dois Huffling Com duas espadas Se batendo lá na frente É Uma chuva de faca Ali atrás Grigori Sua vez Eita Nois Eu odeio Quando eu pego a régua Sem querer Ok Vamos ver a distância Que eu tô Do nosso abiguinho Aqui Pega Valeu Arco longo Vou dar Um Full Attack Nele Se sobrar flecha A gente vê O que a gente faz Beleza Provavelmente vai sobrar Tudo isso é mais um Tá Tá do Haste Beleza Você acertou os três primeiros golpes Tá Tá Então mais Seis D6 Cara E você mata ele Crava ele de flecha Ele cai Assim morto Então os dashes Elas fundam mais Na Carniel E causam muito dano Na verdade Eu coloquei Na arma Flamejante Elétrica Ah ok Então só frita ele Aça Não é tão Terrível Assim Falta Sua vez Sua vez Tá E Leon Manda o cachorro Morder aquele Cara Achou Morde aquele Morde aquele Rola Rola Agora você tem que rolar O O O teste de carisma Porque agora ele tá Se colocando num combate Por você O carinho Mas ele é baixo Não é É Mas isso não é Isso não foi Charm Isso foi Charm Monster? Isso foi Charm Eu jurava que tinha sido Dominate Não É nível bem mais alto Não sei nem se Tem como ele passar Cara Ele vai Mas não ia contra gosto Em torno dele Mas ele vai Não Eu jurava que era Dominate Não Dominate nível bem mais alto Beleza Ah Isso Eu vou Eu faço uma magia Mas quem vai É uma magia de toque Então quem vai Entregar ela Vai ser o emprestável Na verdade Então E eu ando 40 Que é O meu move com O rei O emprestável Sai Voando Até aqui E ele Entrega A magia Que ele Se dá Darkness Então eu Apaguei A fogueira Beleza It's all dark now Acho que o único que você se passa Que enxerga aí É o meu Qual que é a área de darkness É 30 ou 40 No meu túnel Vai dançar 20 A área do darkness É 20 Só Só que engoliu Só que engoliu o fogo Opa O Gluck Também vai levar Delícia O Morkant O Morkant Também não enxerga nada Cara O Morkant Ah não Você que deu magia nele Eu dei magia nele E no Grigório E no Gellius Beleza Vocês estão enxergando No escuro Eles enxergam A questão é que Eles enxergam Só 30 pés Tá Uhum Beleza Só a vez Morkant E a escuridão Toma conta de tudo A luz desaparece E você consegue Galar em branco e preto Bom Eu surpreendi o Ork Duas vezes Então Sim Ele tá surpreso ainda Então Vai Como é que tá no chão Pode desarmar ele no chão Eu comprei Desarme Recentemente Mas eu prefiro Matar ele Lá uma vez Porque Você sabe Desarme É só Ele se cair Mais de novo Certo Sim Ele pode pegar mais de novo Então Vai levar um Power Attack Um Power Attack Mesmo Eu quero só ver a distância Que uma habilidade minha Vai tá Gente Esquenta a cabeça Não E você bate nele Duas vezes Você pode ver Mais ou menos Até com o Rache Tá Uma maravilha Mais do que eu pensava Você errou 15 E tal 26 acertou 29 acertou Foi um belo dano 97 Cachorro 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 Dá a volta Até aqui E vai atacar A pessoa E chega aqui E morde Basicamente Porque tá com o Rache Ele consegue andar bastante Vem aqui E morde o cara Cara Aí tu vem morder Vai ser uma barreira mágica Em volta desse cara Que impede Que eu chegue nele Simplesmente Não consegue tocar nele Então foi isso Que o cara fez Bem O bardo já caiu Em vez do Rache Ele fala Você malvado Você derrubar E bater em pessoas No chão Ruge Assim Se levanta Com uma ação De movimento Pode bater nele Seria bacana Se pudesse dar trip Necos ataques Não Quando ele Se levantar Ele continua No chão O turno eterno É que se dá Tanto tempo Antes ele levantar Basicamente Então não faz a diferença Eu vou usar Então um ataque meu Que eu não usei Até agora Ele Deixa eu pegar aqui A descrição dele Só uma estante Vai lá Cavaleiro do Zodio Vamos lá Eu vou convivar O cosmos Assim que A ficha Fit 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 Já te aviso Que não vai adiantar Viu Por que? Porque é Cavaleiro do Zodio Ele nunca recebeu Esse golpe Então pode funcionar Mas Cavaleiro do Zodio Sempre só funciona Depois do terceiro É mas eles Vem falando Um golpe Não funciona duas vezes O mesmo cavaleiro Que é uma puta mentira É que eu Sou libre Nessa bagaça Eu me perdi na ficha Mas Eu estou achando A Casting Fit O nome desse fit Incrível Que eu vou utilizar É o Pushing Assault Quando você Acerta uma criatura Qual tamanho Ou melhor Com ataque De duas mãos Modificado Por power attack Você pode Empurrar a pessoa Cinco pés Para trás Diretamente oposto A você Em vez de causar Dano extra Se for crítico Vira 10 hits É se for no crítico Então eu vou Jogar ele Para fora da minha área Para que ele tenha Que voltar para ela Beleza Boa Então ele se levanta Então vai ser Eu vou rolar aqui O ataque Power attack Beleza Mas o dano Seria no normal O ataque Beleza Cara E você acerta ele O dano Eu tiro Nove Basicamente Eu vou ler de novo Por causa daquilo Não sei Beleza Pode ser Inclusive é o mesmo valor Que eu ia tirar Você baixa nele E joga ele para trás Puff 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 Ele se levanta Nossa o jogo Ivo é a sessão da tarde Ele se levanta Ele começa a Tipo O olho ele fica vermelho Parece que sai baba No rosto dele Desgraçado Cara Ele está muito puto Com você É maneiro Ele dá um passo de ajuste Eu poderia dar uma investidão Eu não posso Eu poderia Poderia andar Até você Pode Mas ele leva um trip Ele vai cair de novo Cara Morquette É uma defesa Muito cretina Então Ele dá um ataque de oportunidade Basicamente AFA morreu Ghelius Sua vez Eu falei Um passo de ajuste O que que eu falei Eu falei Um ataque de oportunidade Eu dou um R Ele usa Deixa eu ver Consigo dar um charge Até que Atacar esse cara Aqui Consegue Eu acho Deixa eu ver Eu não estou vendo Espera aí Aonde Consegue Pega o funk Ainda mais porque ele não está te vendo Provavelmente Sim Sim Está tudo escuro Rola de novo Rola de novo Esse é um músico que a gente conhece e ama Vai perder a arma no escuro Não, não perdeu Beleza Só chegou aí e bateu na árvore Você tenta cortar a árvore Você errou Com a minha padrão Eu vou tentar dar a spell magic no cara que usou o Shield of Fate Beleza Não rolou aqui, né Não rolou Não, tem que rolar Eu acho que eu não estou enxergando ninguém, né Trinta pés Provavelmente não Você está enxergando o Elyon Eu acho que nem você está vendo ele também Viu o musgo Viu o Elyon Por que não? Mas o Elyon vê normal ou não? Não, ele está vendo no escuro E no escuro você não está fitz também Não tem luz? Eu acho que o dele é 60, né Mesmo que seja, não é o suficiente Ainda assim não é o suficiente Você não consegue ver Você pode andar e tentar fazer isso se você quiser Não, então tá Então eu vou andar É o dobro, né É, você pode andar até 60 Então eu vou andar E como é por enquanto só o coiso Bota a bolha de água nele Em quem? No Galvin Beleza, aí você move a sua bolha em direção a ele Espera Qual que é o descenal? 23 Reflexos Provavelmente eu não passo Vamos ver Não E ele está dando a bolha de água O que está acontecendo? Que bom que ele não está debaixo d'água Sem magias É que é varinha Dá para usar ainda Não, tudo bem Sua vez, Alec Tem dois caras cegos do seu lado Porque não tem luz Espera aí Espera aí que ele tomou o dano Só vem, Alec Tem dois caras cegos do seu lado Vou atacar de novo É Começar atacando o Halfling que eu estou flanqueando Depois Se ele morrer Passo para o outro Senão eu vou continuar atacando ele Beleza Eu vou morder também Tem mais um ataque da Daga Deixa eu só ver quanto está a minha CA aqui Espera aí Estou fat-footed, né? Tá Então, acertou o primeiro golpe Ele está sendo tanqueado também Tem mais dois aí Isso é o da Daga E tem a da mordida agora Ó, os dois primeiros golpes matam ele Então eu dou um passo de ajuste para cá E o resto vai no do bigode Beleza Tem mais Do fat-footed, na verdade, né? Serrou o 12 ali em cima Não sei se você acertou E foi sneak ataque porque eu estou cego Sim Se ele não está me vendo Ele está tomando os mais dois também Sim, eu estou contando Aí a Daga adicional ali, 21 Você acertou também E A mordida Você acertou também Você matou os dois Eu ia falar, não se esqueça de deixar pelo menos um vivo Não, eu mandei matar todo mundo Cara, isso é tipo... A gente interroga os mortos Na escuridão você é o diabo encarnado Você simplesmente mata as pessoas Ignorando que elas existem A gente vai batendo nelas E vai cortando Você vai injurrando Você finge... Cara, o Gellis fica até um pouco assustado Com a sua performance Aí na frente dele O Gellis morreu Galvin ainda está vivo Como eu faço para sair da bolha Ou Max? Não, ou Peppa Você tem que fazer um... Um reflexos Mas é... Só que você está em tangled Então você tem o... Só fica penalidade É reflexos Ou é força mesmo? É reflexos Reflexos Certo Você não pode usar swing para sair da bolha? Não Eu pensei nisso, cara Não por causa das correntes fortes Diz que... Diz que você faz reflexos Todo começo de turno mesmo Cara, essa bolha é muito do mal Se você entra, você não sai não É, você tem isso aí Se bem, tem isso aí Beleza, só atirando um 20 no dado Basicamente Reflexos Não Continua preso ali Bem, o Ralfolin morreu Grigori, sua vez Ah, é Eu posso andar bastante também, né? Uhum Uhum Acho que eu vou tomar o rumo do Morcante aqui É, parece justo Enxergo ele Só dou uma flechada pra ele E você vem aí E dá uma flechada no cara Na sua frente Ok Mais 26 Crítico Lindo Vezes 3 arco, né? Coisa mais linda da Terra Tem mais um, né? Porque eu tô perto dele Ponte blindshot Então é mais 4 Cara E essa flechada É só tipo derrubar o cara Você deu um crítico de flecha, cara É meio mortal o crítico de flecha Na testa dele Puff E ele cai pra trás Um chão morto Eu nem dei um ataque Sai do tempo Do cara, né? De repente uma voz Do abismo fala Headshot Eu nem dei um ataque Esse cara passou o combate inteiro Fazendo coisas que ele não queria fazer Ele tava de pé, caiu Levantou, foi empurrado Tipo, ele não fez nada E foi uma vantagem Que ladrão é terrível Beleza Chegou um cara do nada E dá uma flechada na testa dele Sua vez, Fawkes Beleza Eu vou andar até Posso ficar do lado da bolha, Papo? Pode Tá, olhando de perto O que esse cara tem? Cara Ele tá usando uma madura full plate Um escudo na mão dele Uma massa que tá no chão Ele nem pegou Tem uma espada bastarda Que ele sacou no último turno E ele tem algumas wandes Presas no cinto dele Ele não tem um símbolo de Asmodeus Por exemplo Ou nem um símbolo sagrado Que você consiga identificar Interessante Cara Nossa, isso aqui vai ser muito engraçado É, pô Eu gostaria de te agradecer agora, cara Você quer ver esse cara entrar em pânico? Hum Hidrofobia Preparei isso Hidrofobia Pode ser muito maldade A questão é que eu não tenho tanto Tanto DC quanto o Peppa É o Will Beleza Qual que é o DC? 18 Beleza E você começa a conjurar palavras infernal Assim Suja umas cunas em você E cara Ele entra em pânico Desesperado Pra tentar sair da bolha Tentando nadar pra fora As bolhas em volta dele Assim Morkante Em todo o seu tempo Com o grupo Talvez seja a coisa mais maligna Que você já viu até agora Prender o cara Numa bolha d'água E deixar ele com medo de água Morkante Morkante aprova Ele não gosta que Matem camponeses Da nação dele Ele é um patriota Afinal Bem, o cara Toma um DC de dano De No Little Damage Porque ele tá se debatendo Na água E começa a engolir água E ele não pode beber poções Enquanto a magia estiver durando E ele tipo Não pode sair Ele tem que fazer Tudo que ele pode fazer É ter que sair da água Nos turnos dele Tem que ficar Um refleto De todos os turnos Basicamente A gente fazia isso Com tubarões Nesse conchacos Eu lembro Você ainda deixava um tubarão Comendo d'água Exato Tubarão pulando no barco Pesca cara Pesca com magia Melhor coisa que você pode fazer Que engenho Eu vou sentar E assistir isso Beleza Morcante Fará alguma coisa Ou você vai deixar o cara Se bater na água Todo o resto morreu Eu comento Nós vamos deixar ele aí Ou o que? Ué É Pesca? É Toma uma pau Pode começar Comendo pelas beiradas Pode começar a pescar Morcante Me mostra como é que você pesca Com Eu vou Vamos lá Minha família é de Cavalarissos Não pescadores E empalo ele com a lança Pela água Ah Eu esqueci o imprestável Vem pra cá O cara também tá no escuro Agora Já tem escuridão já Já Max Já tá bem bocado Porque a gente não tinha mais luz É que afloresce Então não chega a luz da lua Aqui Tá tudo darkness Em volta de vocês Eu acomeno rações Assistindo isso aí Você só tem cover Pra bater com ele na bolha Mas é Você tem que chegar um pouquinho Pra frente Pra assistir isso Eu vou chegar Vou ficar aqui Eu vou supor Que vocês mataram o cara E combateu nele Dentro da bolha Certo? Por favor Porque ele tem uma série desgraçada E tá com cover Então ia demorar Pra vocês matarem ele Mas Ah, espera ele afogar Só com os danos da água E do Hidrofobia Ele já morre É que ele tem 80 de jogo Alguém não tinha uma arma elétrica? Na verdade Eu ia dar um lightning bolt nele Não Isso a gente A gente acendeu umas fogueiras Embaixo d'água Sabe Não dentro Mas ela flutua Certo? Aí a gente vem a fogueira Embaixo Nela flutuante E cozinha o cara Porra, genial Aí você comecei a ferver a água Também é isso Exato Essa ideia Show Bem E vocês fazem uma Matem ele da maneira mais Gruesome Que vocês conseguirem Então saem Empalando ele Atracutando ele Fazendo um assado dele E vocês matam ele Oh well Deve ter uma zona event Tipo Uhum Uhum E esse curio Nos aparece Alguém aí Acende a fogueira De novo Porque Vai acabar Magendo Laks Eventualmente E tá frio Pra caralho A verdade A gente avisa o Fiox que A gente matou Os amigos dele Darkness apaga a fogueira Ou impede que ela Eu acho que ela apaga Mesmo Eu acho que magia Quando você Eu acho Posso enganar agora Eu acho que só cobre a luz Não Não tenho certeza Eu acho que quando você Usa uma Magia de escuridão Mágica Você dá dispel Em todos os fogos Não mágicos Se eu não me engano Então você destrói Aquele fogo Se eu não me engano Posso enganar Mas ele pode ter voltado Depois Eu não sei também Bem E As pessoas estão aí Imagina se eu Virando os corpos Das pessoas A Aferina A elfa maga A bruxa na verdade Ela tem Uma Headband Of vast Intelligence Mais dois Um Cloak of resistance Mais dois Um Minor Metamagic Role Of bouncing Uma Poção de visibilidade E uma Poção de Curi É uma Wand É uma poção Uma Wand De curi-light wounds Com 32 cargas O elfo Que era filho dela Ele tinha Uma Stradleather Mais um Um Compush Strongbow Mighty Mais dois Mais um Um Silk Classicaliza Mais dois Cloak of resistance Mais um Uma Long sword Masterwork Poção de visibilidade E Poção de Disguise Odder E cento Então gps O Ralph Ork Que morreu Sem fazer nada Pouco Desceram Alguma coisa Acho que só O Fosbun Atacou Alguém O Ralph Me atacou Também Ele tinha Um belt Of physical Might Mais dois Strength Constituição Mais dois Atributos Constituição E Strength Uma Shinshirt E um Earthbreaker Que é um Marretão Um Martadão Em duas Mãos O Raffling Ele tinha Um belt De estruza Mais dois Duas Short swords Mais umas Pequenas Small Um Cloak of resistance Uma Poção de visibilidade E um Composite Longbow O Shwasbucker Ele tinha Um Cinto de destreza Mais um Mais dois Uma Rapper Mais dois Eddarmor Mais dois Blocker Mais um Blocker Porque existe Uma De visibilidade E eu acho Que agora Uma Rapper Mais dois E uma Eddarmor Mais dois Só que os dois Tão mais um É mais um Eu falei besteira E o Galvin Ele tinha Uma Master Cav Mace Uma Bastard Sword Mais um Um Heavy Shield Mais um Full plate Mais um Um Amuleto De natural Mais um Um Wand Shield Of Faith Um Shield Um Cinto De força Mais dois Cloak Existe Mais um E um Master Longbow Agora o ponto Mais importante Eu vou checar A mão deles Algum desses É os caras Que a gente Tá procurando Eu acho Que quase Todos eles Menos um Tavam com a Marca de Mão Negra Basicamente Acho que Acho que A maga Não estava Todos os outros Estavam Com a Marca de Mão Negra Beleza Uma Vermelha Tinha matado Um grupo de Comerciantes E vocês Matando Um grupo De Aventureza Mas A gente É Então Foda-se E Vocês Encontram Algumas Coisas Papéis Diários E Coisas Deles Assim Sabe Basicamente Eles São Grupo De Mercenários Trabalha Trabalha Qualquer Pessoa Que Pague Para Eles Bem O O Inclusive Vocês Encontram O Pagamento Dele Está Dez Mil Passas De Ouro Foi Pagado Pelo Barão Fax Basicamente Uma Bag of Holdings Com Dez Mil Passas De Ouro Avalu Com Galvin Felizmente Bag of Holdings Avalu Pagar Muitas Coisas Por Conta Da Bolha Mas Bag of Holdings Então Bag of Holdings Com Dez Mil Passas De Ouro Papéis Os Papéis São Cartas Do Desfarçadas As Pessoas Específicas Aqui Ele Manda Para Eles Uma Lista Com Descrição Física De Vocês Nomes Trejeitos Não é Muito Acurado Sabe Ele erra Muita coisa Sobre Vocês Mas Tem Muita Informação De Vocês Aí E Outra Coisa Que Vocês Encontram É Um Coração Entre As Instruções Deles É Que Eles Deveriam Também Cumprir A Missão De Vocês Que É Ou Cura Como Que Chama É É Não Lembro O nome Rio Isso Pera Já É Agora 26 É Coração De Azata Que Bom Caio Só Para avisar Achei Muito Style Os Relógios De Resistência É Que Foi Só Um Relógio De Resistência Teve Dois Pelo Menos Relógio De Resistência Tem um Clock Of Resistência Mais Dois E Um Clock Of Resistência Mais Um Eu ia Perguntar Se Existir Isso Aí Pode Existir Se Vocês Quiserem Relógio De Bolso Relógio De Bolso Da Red Versão Vitoriana De D&D Acho Que Relógio Já Tem Aí Se Procurar Ok Taca Tudo Inclusive Os Corpos Na Bag Of Holding E Aparece Na Tela As Quest De Vocês E Vocês Têm O Coração De Um Azata Falta Agora O Coração De War Conte E Quatro Tif De Unicórnio O Acassionato Por Vez Estamos Perto Do Nosso Objetivo Mas Eu Comento Com os Demais Esses Foram O Que O Arquibarão Substituiu Nos Substituiu Por Você Não A Não Se Se Considere Tão Feio Quanto Aquele Orc Eu Tava Sentindo Matemática Meio Mundo Reverso Ele Era Um Combatente Como Eu Mas Não Muito Esperto Talvez Seja Que Arquibarão Fax Tenha um Flare Pelo Dramático É Bom Todo Mundo Morreu Aposto Que O Líder Deles É Kali O Que Não Tem O Bredas Médios Você Tem Alguma Coisa Dizer Com Alergia Alguém Tem Um Mal De Floresta Ele Tá Com Alergia Ah Dala Que Tá Contabilizando Lute Lavar Essa Armadura De Vez Em Quando É Bom Ok Bem Vamos voltar Pro forte Isso foi Rápido É Claro Será Que Isso Dar O Bastante Pra Convencer Aquele Homem É Bem Nós Temos Seis Corpos Cartas E Eu Ainda Posso Falar Com Os Mortos Pra Ele Falar Com Ele Então Não Bom Deve Ser Feito Então A Cadê As Poções Aparentemente Acabou Eles Estavam usando Poções Mas Acabou Sabe Um Dele Não Tava Com De Desguise Eu Aderei Ah Vocês Encontrou Um Caldeirão Inclusive Aí Caldeirão A Bruxa Fazia Poções Caldeirão Agora Ela não Faz Mais Bem Um leve Sacrifício Pra Asmodeus E Vambora Pra Cidadela E Vocês Seguem Estrada De volta Cidadela Todos Vocês Juntos Novamente Tá Aqui Beleza Caio Preciso Saber Quantos Dias Passaram Tá Você notou O dia Que Começou Eu Anotei Beleza Dia Dia Primeiro Do Mês Atual Quanto Mês Gente Não Lembro Agora Que o Dala É Não Menos De novo Né 40 Por causa Minha causa Acho 32 Não é Não sei É 32 Por causa Do Cachorro Tá Cachorro Cachorro Vê Cara O Fato De Não Querer Andar Com No Cavalo Que O Dala Que Atrasa A Gente Pra Caralho São Três Dias Até Essa É Desse Jeito Dá Mais Tempo De Fazer Itens Mágicos É Agora Seu mundo Pegar Um Pône Fala Todo mundo A Pé Né Vamos A Pé É Como É Moonwalking E O Dark Vai Montar No Morcante Bizaramente Eu Ia Sugerir A Mesma Cora Do Moonwalk Cara Despertumador Passam Três Dias São Dias Frees Mas Nada Que Vocês Não Estão Acostumados Já Um Dia Tem Névoa Ô Cara É 4 Grãos Tava Até Um Dia Quente Rola 3 De 100 Pra Minha Contra Aleatório 5 De Acontecer Só Acontece Os 3 Dias Né Foi 880 Beleza Então Primeiro Dia Vocês Entendem Contra Aleatório Só Rola O Dado Ver Que Vai Ser Questão 92 Beleza Então Dragão Branco Os 3 Dias 92 Estão No Espinheiro De Ferro Margem Abarbada Podia Ser Unicórnio Vai Que Quatro Unicórnios Abissais Não Quero Pegar Esse Lugar Aqui Esse Nicola Nada Maravilha Deixa eu ver O que é Era uma piada Com relação A Bilbo Baggins É Acho que Sim Talvez O que? O Rio Do Top É Uma piada Com o Bilbo Baggins Sim Que Peguei o Gerard De De Ralf Gente Foi Nada Demais Beleza E vocês Estão andando Aí Tipo Beirando a Estrada Como vocês Normalmente Fazem Quando De repente Vocês Ouvem Estranhos Barulhos De Coisas Saindo Do lado Do lado Do lado Dos matos Sabe Em direção A vocês É Quando É Minhas Perception Reels Perception A gente Result Sai Alto Falta Quem? Falta O Galius Peraí Deixa eu rolar Também Dá pra rolar Perception Só gostaria de realizar Que eu continuo No mapa Tá Não Eu tô Arrumando O mapa Ainda Vai rolando Perception A gente vai Acabar Precisando Eu posso Rolar Não Que vai Se Vem Falar Uma Coisa Se Precisar Tá Rolado Cara Vamos Então Que eu acho Que o Caio rola Isso daí Um segredo Pra não Saber Sim Eu rolo Mas Ah Deixa eu Me divertir Mas E o meu Mojo De rolar Meu dado Beleza Esses caras Sem stealth Eles tem Mojo É coisa De troll Cara Sendo troll Beleza E vocês Vem Pulando Das árvores De volta De vocês Assim Criaturas Surgindo Do nada Assim Vocês Não esperavam Por elas Elas Não esperavam Por vocês Foi uma coisa Bem esperada Por todo mundo Mas elas Estão cercando Vocês Pra tentar Capturar Vocês Comer Vocês Alguma coisa Do tipo Vocês Vem Estas Criaturinhas Aqui A gente Tá No mapa Já Eu Não tô Vendo Nada Não tô No mapa Não tô Vendo Criaturas Não tô Vendo Nada Ok Elas São Pequenas Essas Criaturas Aqui Elas Pulam Das árvores Segurando Um pedaço De madeira Com Pontas Afiadas Pedras Ou Ossos Pra cima De vocês Esse Bico Chama Twig Jack Zé Graveto Puta Que Não Cara Oh Não Os Zé Gravetos Pode Rolar Iniciativa Agora Eu queria Que É Porque É Não De Nature Pode Rolar Iniciativa Ah Vou Rolar O Nature Aqui Não Esse Comentário Foi Off Porque A gente Não Sabe Que São Os Zé Graveto Acho Que Eu Tenho Um Poco De Nature Cara Deixa Eu Tenho Oito De Nature Que Vou Rolar Essa Porra Agora Eu Falo Nossa Eu tirei 20 Na Iniciativa Primeiro Agir Eu Acho Que É Grigori Sua Vez Nossa É Bastante Bichinho Eu Goei 1 2 3 4 O que Eu sei Deles Cara Eu Tirei 25 De Nature Cara Eles São Fadas Malignas Certo E Eles Têm Três Coisas Importantes Treves A Fogo São Pedaço De Madeira Afinal De Contas After All E Eles Têm Sneak Atake Se Não Querem Vocês Atacar Em pontos Fracos E Eles Têm A Capacidade De Soltar Uma Barragem De Pedaços De Lasca De Madeira Em Vocês Que É Causa Dona In Area Nossa Que Divertido Não Farpas Isso Boa Tradução Se eles Estão Mandando Para Torcer Madeira Não Necessariamente Que Bosta Imagem Inútil Que Droga Vou Ter Que Né Jogar Um Haste Aqui Na Galera Tal E Acho Que Você Pode Se Curar Tá Vou Conjura Haste Cadê Meu Marias Aqui Spellbook Haste Qual é a Iniciativa Adicionamos Iniciativa Beleza Então Grigori Conjura Haste Vocês Estão Sentindo Acelerados Sua Vez E Leon Eu Vou Dar Um Passo Para Acá E Já Que Tem Duas Grudadas Em Mim Eu Vou Me Defender Dessas Duas Hum Deixa Eu Ver Aqui A Área Parece Bom Stinking Cloud Stinking Cloud Eles Não Poderem Me Atacar Esses Bagulho Respira Não Sou imune Historicamente Ou são Acho que não São fadas Respiram assim Se fossem plantas Quem sabe Mas Até Quando Respira Talvez Não Sinta Cheiro Mas E Você Cria Uma Nuvem De Fedor Ali Qual Que Eu Descer 23 Três Beleza Fortitude Beleza Fortitude Será que esse bicho vomita, né cara? Saiba. Sua vez, Gellius. Só não vomita sangue, então não vomita saiba. Consegue dar charge? Consegue. Nossa, tem mais ali embaixo. Tem, tem um monte aqui. Puts, Grilla. E você sai correndo com a sua espada e bate na criaturinha. Essas horas eu queria ter bola de fogo, viu? Eu te falo uma coisa, sume. E você acerta, causa... KISS de dano e deixa a fada com medo. Dá, Alex, sua vez. Ahn... eu tô em qual quadrada, exatamente? Escolhe um? Vou ter esse aqui, vai. Ahn, dá um passeio de frente pra cá e vou atacar nessa tia aqui. Beleza, você mata ela. Provavelmente, mas é um tipo de gairo zoom, sabe? Hum, você mata a gente que ataque ainda, você mata ela. Você não passa pra aí e trucidou o bicho, cara, você cortou o bicho em mil pedacinhos. Você transformou o bicho numa caixa de palhete de dente. Começa a bater com ele agora. Beleza, esse bicho não passa pra frente, olha pra você e lança em você uma... Isso aqui existe? Não, não. E lança em você uma rajada de gravetos. Por que não aparece aqui? Vai. Será que eu não coloquei esse macro? Cara, o bicho é uma metralhadora de pau. Basicamente. Tá, 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 tá. Cara, o bicho é o pastor metralhadora de pau. E ele te manda vários pedacinhos de madeira. Várias farpas. Ahn, rola... Se o ataque é alguma coisa, tem que rolar alguma coisa? Rola reflexos. Pra aumentar do dano. 23. Beleza, toma metade. Reflexos entra? É, invasion? Você tem invasion? Não tem como nada. Tô, não tô com cuidado. Então cara, você pula pra trás da árvore e expira todos os gravetinhos. Ela fica meio indignada com isso. Ou você faz um Matrix. Matrix. Beleza. Este graveto aqui vem andando até você, Fawkes. E te ataca com a garra. Quantos você há? 20 e 30. Cara, e ela arranha só a escuda assim. E você sente ela arranhando assim, mas nada demais. Acho que é 29, na verdade. Graveto 5. É, que é de haste também, tá. Está enojado. E ele sai da área de fedor. Quanto é perfeito depois que eu sai, Peppa? Um D4 mais um. Tô rolando aqui. Pode rolar. Vai tirar um quarto aí, Peppa. Aeee, Peppa. Ele sai da área e vai ficar 5 turnos com nojo. Ótimo, eu só não tô cheio de nojo. Mesma coisa. Pode rolar, Peppa, fazendo favor. Lindo. Esse daí ficou 2. Esse ficou 2 turnos só. Só vez, Fawkes. E tem um bichinho de madeira na sua frente, no seu pé. Farpas. Ok. Eu desço do cavalo. Se gerar ataque de oportunidade pode me bater. Eu não sei se gera. Acho que não gera, não. Depende do tamanho deles, né? Também. Olhar assim no fogo. Ah, tá. Desceu pro cavalo. Infelizmente só posso dar fireball naqueles ali atrás. É o máximo que eu consigo pegar junto. Beleza, aonde? Qual deles? Dinozeados. Beleza. Então você aponta tudo pra lá e manda uma bola de fogo ali. Pode dar o dano. Então se for um quadrado pra trás aqui, eu acho que eu consigo pegar... Não, aí ele fica. Se não eu vou acertar Melinda também. Pode dar o dano. Tô rolando. Cara, esse dano podre. Desenato. É. Foi triste. Cara, você deixou eles com um zero de vida. Com esse dano. Exatamente deixaram eles com um zero de vida. Cara, eles estão com nojo e pegando fogo. Não está fácil. É pra que eles pedisse de pau lá. Eles eram fósforos, basicamente. Morcantes, sua vez. Bom. Vejamos. A galera tá ok, hein? Bom. Todo mundo meio que mais ou menos morto, né? Sim. Tem uma aqui, uma aqui, uma aqui embaixo. É, tem uma aqui perto do cavalo e uma aqui, né? Então... Eu veio pra cá. Pra impedir que esse aqui... O avanço contra o Fawkes. E eu derrubo essa criaturazinha. Dá pra comer esses. Caralho. Vai derrubar ele? Eu vou... Só de maldade, né? Mas que eu posso. Tipo, é um gravetinho. Caralho. Caralho. A minha semida é doze. Bala tá bala. Se eles fossem Zé Palmito, acho que dava pra comer. Mas esse não Zé Graveta, né? Se derrubar ele, não te rouba. Eu pego ele com a pontinha do guisar. Tô aqui. Toma uma porrada. Só pode ficar ligeiro. A gente guarda pra fazer fogueira. Beleza. Quer bater? Também fala que você tá com arma na mão. Tem oportunidade. Gerou ali. A gente pode colocar no vidrinho. Quando eu faço magia, eu não tô com arma na mão, tá? Beleza. Então você derruba o cara. Ele cai no chão e você bate. Cara, você tá batendo... Cara, o seu guisar é um pedaço de pau. Isso pode ser considerado canibalismo? Certo modo parece. Beleza. A gente tá dando uma travada aqui. Vez o sete. Qual que é o sete? O sete é esse aqui de baixo. Ele vai correndo até você. Pule você e te arranha. Ou tenta, né? Acho que eu tô com 25 de CA pro Haste. Cara, ele tá dando umas travadas no ouvinte aqui. Cara, aí ele vai correndo pra você. Te bate. E você esquiva. Vez esse bicho aqui de trás. Ele anda até aqui. Abre as mãos pra frente e manda uma rajada de farpas em vocês. Podem rolar reflexos. Aduken! Quem? Os dois aqui da frente, o Morcante e o Fawkes. É. Coitado do cavalo. Então esse cara vai... Eu acho. Ô, louco. Isso que eu chamo de rajada, hein, cara. Eu acho que pega o cavalo. Não pega o cavalo, não. Eu acho. Peraí, Hugo. Isso é só uma representação gráfica aleatória, né? O bicho não instala essa bola de fogo. Não, isso foi um body hands, né? Isso foi um body hands. Isso vai tá aqui, ó. Começa daqui. O cavalo, ele dançou então, mano. Não, não. Fechou o cavalo. Fechou o cavalo. Fechou o cavalo aqui, acertou. Qual? Esse é de baixo. Ele conjura a magia aqui, não é? Acho que não. Não é magia, exatamente. É uma habilidade extraordinária. Fez esse caminho aqui, eu acho. Aí não é magia. Extraordinária não dá oportunidade. Agora eu não sei se esse cavalo pega. Não, não pega os cavalos. Não pega. Tá tranquilo. Eu contei aqui. Encher a bunda do cavalo de firpa. Se o cavalo tivesse um pra baixo, pegava. Não, não. Não, a gente tá falando de baixo. Esse aqui. Esse aqui. Então, não pega. Não pega. Alguém tem... Alguém tem uma pinça? Se você olhar... Se você colocar a distância daqui, ó... Não, sim. É que para aqui, mas eu não sei se esse quadrado conta do cavalo. Não, é daqui para frente. É esses três aqui, esses três aqui e esses dois aqui. Basicamente. Então, é. Vou desenhar para vocês como funciona essa área. Eu acho que a gente sabe, cara. Acho que a gente já entendeu, já. Tudo bem, cara. Tudo bem, não precisa fazer isso não, cara. Tudo bem. É essa área aqui, em teoria. É, cara. Tá tudo bem, não precisa fazer isso não. É essa área aqui, ó. Ah, tá. É 15 fits. Ahn... Beleza. Podem colar reflexos aí. Não, pera. Eu matei um cavalo. Eu só queria deletar as linhas. Pode. Ah, agora fala que acertou, né? Já matou mesmo? Podem colar reflexos vocês dois aí. Ahn... Nossa, aqui pulou ninja. Falc, você toma apenas metade, toma apenas oito. Morcante falou reflexos. Tomate? Opa! Você não falou Falc... Peraí, não falou Falc... Mas eu vou falar reflexos? Tudo bem agora. Eu ouvi Falc. Ele falou morcante. Caramba, eu ouvi Falc, mas eu vou falar reflexos. Que loucura. Nossa. É, sua garganta tá ruim mesmo, cara. Com essa garganta, cara, eu não escuto por ela. Então... Bom, eu vou fazer a maldade que eu ia pegar anteriormente e faço de novo. Não, vai dar pra levantar um power attack mesmo, mais fácil. Não, não, não. Rola reflexos, calma. Não, é pra você rolar reflexos. Meu Deus! Ele deu um vídeo de reflexos, porra. Não, deu um vídeo. Não, não, não é reflexos. Você... Tô confuso. Perdão, amigos. Perdão. Ele atacou os pedacinhos de madeira, né, cara? Não, não. Eu fui perto. Acertou o ouvido do morcante. Vamos pousar o fio. Rapaz. É que eu... Cara, acho que você tomou uma dose muito alta de xarope. Possível. É pra tomar pela boca, não pelo ouvido. Caralho, vocês... Esquiva os pedacinhos de madeira. E esquiva os pedacinhos de madeira. Toma apenas 8 de dano, cada um de vocês. Nós podemos fazer uma pose enquanto pulamos dramaticamente? Que que é a vontade. Beleza. Acho que ficou errado, né? Era o 7. Ah, então beleza. Rolou o turno. Algum deles não agiu? Acho que todos agiram. Todos agiram. Rolou o turno, sua vez, Grigori. Ah, é. Tem um no seu pé aí, basicamente. Ah, não tem problema, não. Sabe aqueles dois que estão com 0 de vida? É uma flechada em cada. E o que sobrar, a gente vê o que a gente faz. Beleza. Você vai saber se você acertou a flecha? Qual é essa? Mais dois, acho. Você matou eles. Tá, mas tem um doido e ainda sobrou dois ataques, cara. Vai naquele que tá com menos vida ali do lado do Gellius. Beleza, ele tá no... Do Gellius? Qual é o do Gellius? Ah, ok, ok, beleza. Manda bala. E você matou ele com as duas flechadas sobressalentes. Cara, e você tá basicamente atirando flecha nos pedaços de pau, cara. Você atirando pra todo lado aí. E sua flecha, cara, você acerta neles assim, e fica no meio de... Parou de mexer assim, tenta atirar a flecha. Você pega ele na árvore ali atrás e... Ele tava pegando a flecha e tirando como se fosse... Cara, um puta bagulho gigante de letra pra ele. Ele cai pequenininho. Ele... Cai. Palado na árvore com a sua flecha. Leon, sua vez. Caio, dá pra entrar no meio dessas árvores? Dá. Dá. O que você vai fazer? Eu não vou responder. Eu quero ficar longe desses bichos. Eu tenho medo deles. Como é que tem mais lá no meio? Rola... rola Stealthy, Peppa. Mano, o cara, posso... Não quero literalmente me esconder desses bichos. Ele só quer entrar na floresta. Deixa a minha fumaça, por favor. É a minha supeção. Ok. Você entra no meio da floresta aí e a floresta cheira mal. Aquele cheiro de pinho sol não tá ajudando muito. Galius? Calma que eu tenho ainda na ação. Tem magia. É. E eu vou dar um Scorching Ray aí em quem sobrar. Acho que tem muito cavalo na sua frente pra isso. É. Era pra ser esse aqui do lado, ó. Mas o Scorching Ray é ataque de toque. Só vai ter cobertura. Tem um aqui. Olha, esse tem dois aqui, eu acho. Tem um aqui e tem um aqui na frente. É o jeitinho de jantar mongol, cara. É, então. Eu tô entrando aqui pro meio pra ficar protegido junto com a minha fumaça. Beleza. Você mata ele com os dois. Mas, cara, você tá entrando no meio da floresta nas árvores. Tem mais deles, cara. Eu é surrounded. Aí eu entro no meio da fumaça. Aí você vomita, né? E vem pegar aqui agora. Já viu aquele meme da mulher correndo com spray de pimenta na frente dela? É tipo isso. Sua vez, Galius. Mataram a sua pedacinho de pau. Tem um na frente com o Dallia e um lá atrás. Ela tem dois lá atrás, né? Um chão e um não um chão. Não, charge com o Dalek na frente, né? Não dá pra dar o Dalek com o Dalek na frente. Você pode andar e bater. Você pode andar e bater. Dá um bull rush, né? Carrega o Dalek. É, você só vai andando aí e pau no graveto. Bate nele e deixou ele com medo de tudo. Tramontina, corte rápido. Dá, Dalek, sua vez. Shiver me timbers. Sobrou graveto aqui? Tem graveto que vem. Elas são muito pequenas, cara. Qual é o tamanho desse graveto, Kai? Cara, ele é tiny, tamanho do imprestável. Não cabe no potinho, né? Só no pote grande. Não tem pote desse tamanho. Eu sou do passe de ajuste e fute o ataque. Cara, eu acho que se juntar eles não dá pra fazer nada de fogueira. Não esquece de sair da fogueira. Fazer uma tocha esse jantar eles, sabe? Basicamente. Aí você... Traçar eles os gravetos, né? Corta no meio e acabou com o graveto. Flá, 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 flá. Eu re-rolo primeiro, tá? Pra não ser fama. Nossa... Ela nem precisa. Bem, esse carinha aqui vai mandar em vocês a rajada de farfas novamente. Ah... Então, pode enrolar reflexos os Fawkes e Morcante. Vamos lá. Começa a tocar... Será que música tocaria pra uma cena dessa? Último tango em Paris. Não, pode tocar aquele efeito sonoro que o Michael Bay adora, né? Flá, 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 flá. Flá, 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 flá. Flá, 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 flá. Flá, 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 flá. com a mão. Ih, cadê? Dispara um Firebolt nele. 13 contra-toque. 13 contra-toque. Se passa, você errou, viu? Você errou. Isso é um Tiny, né? Neles contra-toque deles, eles esquivam. Errou! Marcante, por favor. Claro, já deu, eu não sei. Eu vou lá, vai pro chão, já deu, tipo, isso que dá. Quando eu não dou trip, as coisas vão errado. Você derrubou o outro bichinho que tá vindo caído ali. E aproveito e já me dou uma chapuletada nele. Beleza, ele apanha, você pode dar seus ataques a mais ainda. Tem dois no chão machucados, mas ainda a vivos. Ah, é que ele tem uma Fireball nos seus olhos. Eu usei ela. Mano, não adianta, tá todo mundo junto aqui. Esses bichinhos são muito cretinos, cara. Não, cara. Em um futuro próximo isso não vai ser problema. Ah, é, pode ser selective, né? Não tão próximo assim, mas um futuro próximo. Você vai bater neles ainda, Marcante, com o seu full ataque? Eu, mas se eu der o trip, é só o trip, mas um golpe. Do fato do full ataque, o trip é só um golpe. Não, o trip é um dos golpes do seu full ataque. Você pode bater três ataques, porque você tá com reich, né? Ah, foi legal. E o primeiro ataque foi o trip, né? Você pode bater duas vezes. Então já usa o segundo aqui na tabela. Beleza, você matou os dois. Ao menos que você tire um no dado, aí você matou os dois. Tem que bater um crit, meu ouvido. Derrupa os bichinhos e bate neles com sua arma até eles pararem de se mexer. Pá, 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 pá. Então você bater uns pedaços de pau até eles pararem de se mexer. E eles param de se mexer. 14 terríveis. Vocês vão querer uma pinça pra tirar essas farpas aí? Não, tá tudo bem. De onde que o livro tirou que você não encontra R9, né? Nossa. Não, mas não foi. Não foi um encontro difícil. Eu encontro bem bunda, mas os bichinhos, acho que se eles pegam um grupo, tipo, de surpresa, eles machucam. Talvez, talvez. Ah, se eles juntassem. É porque os bichos são CR3, só que são oito deles. É, se eles juntassem todos no mesmo canto e dessem aquela chuva de splinters em todo o mundo. Talvez, talvez. Talvez. Olha ele ali. É, a gente vai juntar eles pra fazer a fogueira depois? Mas eu gostei, eu gostei muito do nome deles, cara. Zé Gravento é excepcional. Cara, eu lembro de sair no Neverwinter Nights, cara. Nossa, existe isso no Neverwinter Nights? Existe. Existe. Caramba. Eu achei bizarro aqui, talvez, nessa imagem que eu usei pra eles, a imagem do Rovinte dessa criatura mesmo. Existe no Game of the Design of the Stupic Rovinte. Ó. Aqui, ó. Essa coisa aí. Eu tava soltando os grevetinhos na mão, tá vendo? Bacana. Isso é mais criativo, né? Soltar pela boca, talvez. Bem, e vocês terminam a viagem de vocês, de três dias, e vocês chegam novamente na Cidadela Ordial, o lar dos sonites. Ordial. E vocês chegam na porta da Cidadela, e atualmente é fechada pra vocês, né? Vocês não são mais bem-vindos aqui, teoricamente. E, assim que vocês chegam perto da porta, um dos sonites meio que olha pra vocês e fala com aquela voz meio abafada pela armadura. O pifozinho aqui. Vocês sabem que não são mais bem-vindos aqui, forasteiros. Até que a gente prove que nós não somos culpados. Tá aqui as provas. Chama o infeliz lá, por favor. Você abre, pega e fica onde joga as pessoas no chão? O que você faz exatamente? Abra, pega o pod, começa a jogar os corpos. Como é que chama o capitão daqui mesmo? É tipo Ortolani, tipo Jovem Nerd, como era? Orcelani. Orcelani. Lucan Orcelani. Chama aquele rapaz com cara de coitado. Aquele cara viu coisas. A porta abre e ele entra depois e vai encontro de vocês, cercado por um grupo pequeno de Hell Knights em volta dele. Uns cinco, assim, flanqueando ele. Vocês trouxeram os assassinos que estão atacando as vilas? Aí eu entrego a carta pra ele. As cartas, né? Aquele bolo de carta. É. Ele pega pra ler, assim, a mesma... Ele tem uma carta do Baron Fex, né? Que manda pra ele, a mesma letra. Bem... Então vocês estavam certos. O Baron Fex tá querendo incriminar vocês. Através com esse bando de mercenários. Ele olha pras pessoas, assim, meio mortas, né? Tipo todas... Já meio pálidas e apodrecidas da Death Holdings. A cara do Galvin deve ser a melhor de todas. Ele morreu com medo, né? Morreu apavorado da água. É. Morreu verde. Morreu verde. E ele fala... A Cidadela Ordial os recolhe novamente. Podem ficar aqui quando vocês quiserem. São bem-vindos aqui novamente. A gente tem mais um contrato pra fazer, né? Tem. A gente tem que ir atrás de uma... Limpa? Druida? É. 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 Amanhã. É bom pra matar mesmo, né? Tem. É. Vamos descansar hoje. Eu preciso mandar... Falta a... Dama Sourinho das Bestas. Pergunta importante. Tinha uma recompensa? Pra se a gente capturasse a gente mesmo? Ainda não foi estabelecida a recompensa pra vocês. Então não. Droga. A gente devia ter esperado, né? É. Dependendo do prêmio, costumbrava um vivo no grupo. Então, a gente já fez isso uma vez com o Musgo, cara, em Screen Shackles. Vocês mataram o Musgo? É. Foda. A gente ia reviver dele depois. O problema é que deu tanta merda que, tipo... O Musgo que tava morto... Tipo, a gente matou o Musgo. É... É uma história. Tipo, a gente tava no barco e o Musgo tinha uma puta recompensa que crescia cada dia a mais. Nas costas dele. E aí a gente resolveu. Bom, o que a gente faz com isso? Vamos acabar com esse negócio da recompensa, mas vamos ganhar a recompensa. Aí, Musgo, se importa se a gente te matar? A gente te revive depois e, tipo, traz de volta. Ok. A gente foi lá levar o corpo do Musgo pra pegar a recompensa. Só que, tipo, deu tanta merda que, além do Musgo morto, morreu outra pessoa. Da parte. Teve uma luta, não sei o que, não sei o que lá e tal. Tipo, no final, a gente trouxe dois mortos. O Musgo e mais alguém, eu acho. Basicamente, com a recompensa do Musgo, eles pagaram o dinheiro de assustar outro. Exato. Exato. Ok. Pode ir. Vamos descansar aqui, então. E vocês repousam aí, nessa noite gelada, aí nessa delordial. E quais são os próximos planos de vocês? O jogo acabou por aqui hoje, já, né? Já são 11h30. Mas o que vocês pretendem fazer na próxima sessão? Ir atrás da Dama Silva. No lugar nenhum. E... Depois ir atrás do... Acho que precisa de um coração de Arconte. E do Unicórnio. Do Unicórnio. Vocês sabem, dos Arcontes, né? Que a... Vocês conhecem. Que a mulher que tá liderando a expedição da Glorious Reclamation, tentando encontrar o Forte Arrego, ela tem um Arconte que acompanha ela. O Forte Arrego, não. A Hellgate. Oi? Ah, o Hellgate. Isso. Forte Arrego, não é muito bom. É que eu acabei de dar um spoiler. Talvez tá no Forte Arrego o Portal pro Inferno, mas... Ah, ok. Vocês não sabem disso. Estão atrás do Inferno Gate. Beleza. Alright. Beleza, né? Provavelmente a gente vai atrás dos Unicórnios, tipo, da mulher e depois dos Unicórnio. Beleza. Eu acho que paramos por aqui. Muito obrigado a quem nos acompanhou hoje. Agradecer aqui ao... Arc, Bow, Augustelos, Commander Root, Electra Skirtbird, Fox Law, Jisuzuki, Law Thunder, Mr. Petru... Petrúnzio? Petrúnzio. Petrúnzio. Muito obrigado, pessoal. Amanhã tem aqui nesse canal e também no canal do YouTube do Tomate lá o nosso jogo de Planescape. Aí quinta-feira nós temos Boku no Hero. Esse é especial no meio da semana. E sexta tem a campanha oposta assim que é Hells Rebels. Deve ter o jogo de Tomate também, eu acho que é Tomate. Deve ter o seu jogo. Ah, sexta-feira a gente vai ter, sexta-feira se possível, quem não teve na última, a continuação do nosso jogo Fallout. Então se você, assim como as pessoas da minha mesa, são monásticos completos que estão chateados com a quebra de lore do Fallout 7.6 da Defesa, Minha mesa tem o lore original. Joinha. E é isso. É isso, pessoal. Boa noite e valeu aí. Valeu, Paulo. Boa noite. Valeu, galera. Boa noite. Alô, muito obrigado. Bye.